Fala Sapiens, Rodrigo Roberti aqui, esse é mais um episódio do Sapiens Cast, quem tá comandando hoje não é o Hilário, é a primeira vez do Daniel, então perdendo o cabaço no episódio hoje, comandando todas as câmeras, áudio e tudo, tá o Daniel, quer falar alguma coisa Daniel? É, se der merda... A culpa é tudo. A culpa é tudo. Não, acontece não. Não, vai dar boa, tu tá bem preparado. A culpa é positiva. Exato. Então, pra quem tiver, esse episódio tá sendo gravado, a gente vai tá lançando ele no YouTube, provavelmente em junho, mas o importante é, quem tiver acompanhando, seja no Spotify, seja no YouTube, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha, porque ajuda a gente a fazer com que esse conteúdo chegue pra muito mais pessoas e também tem o canal de cortes que lá tem pequenos trechos dos episódios. Dito isso, cara, tô super empolgado de estar trocando essa ideia contigo, foi difícil a gente conseguir encaixar uma agenda, é foda, porque tu tá rodando por vários lugares, ou tu tá viajando, treinando gente, ou dando aula, ou sei lá, fazendo uma porrada de coisa. E a gente conseguiu encaixar nessa sexta-feira pra trocar essa ideia. Quem tiver aí, eu tô falando hoje com um cara que respira pádel, pra quem não sabe o que é pádel, ouve ou assiste, porque vocês vão saber o que que é, eu não vou dizer agora, mas é um esporte. Tu respira isso, tu tem uma escola, tu treina pessoas, tu vive e respira pádel. Eu tô com o Ricardo Vila, vou deixar, é Vila. Deixa Vila, Vilaça fica muito complexo. Cara, obrigado por estar aqui. Cara, primeiramente um prazer, Rodrigo, agradeço muito o convite. Como tu falou, a minha vida é o pádel. Desde que eu entrei numa quadra de pádel, a gente vai falar um pouquinho da história, mas desde que eu entrei eu já vi o quão mágico é esse esporte e como é bom viver disso. Então, eu vim de uma transição aí de outra área, mas entrando numa quadra de pádel, eu comecei como um atleta da categoria iniciante. Me dediquei de uma maneira assim, onde foi uma coisa que pratiquei vários esportes, mas quando eu iniciei no pádel, eu não parei mais, cara. E amigos, pessoal que me conhecia há muito tempo, sempre sabe que eu sou apaixonado por esportes, mas conheci o pádel, não que eu perdi algumas amizades, mas muitas vezes, porra, você vai jogar pádel de novo? Eu sei que minha mulher tá sentindo isso comigo agora, porque eu não consigo parar de jogar pádel. É, então, isso eu procuro passar para as outras pessoas que começam a jogar pádel e isso acontece. Cara, mas tu, assim ó, eu adoro falar com quem vive ou quem trabalha com esporte. Porque eu acho que esporte ensina pra caralho, valor e tudo, mas ouvindo tu falar, parece que tu tem a melhor situação do esporte possível. Porque se tu é um atleta de alto desempenho, se tu for, sei lá, disputar campeonato mundial, um nível, tu não tem uma qualidade de vida que é a que tu tem. Tu joga, tu treina, tu vive disso, mas tipo assim, num nível saudável, sabe? Sim. Parece muito assim, porque quando eu converso com um atleta aqui, a gente troca ideia, o Daniel tá junto aqui, geralmente os caras se sacrificam muito. Tu perde, tu deixa de ter qualidade de vida, porque tu tem que ser um atleta de alto desempenho. Claro. Mas cara, bom, eu gostei porque tu tá bem formal, assim, no começo é sempre assim, vamos dar uns 10 minutos, o Bruno que tá ali provavelmente vai falar alguma piada e tal, vamos dar uma zoada. Claro, quebrar um pouquinho. Quem não sabe, o Bruno tá aqui, o Bruno é o Robin do pádel, é isso? Sei lá, tá zoando. Pelo que eu entendi. Tá zoando. Depois vira a câmera pro Bruno ali pra mostrar o personagem, né? Boa, depois vai mostrar o Bruno, mas vai, participa aí, a gente, como eu falei, é um bate-papo super descontraído, mas... Como eu te falei, eu sou o cara sério, né? Eu sou sério, assim, né? E o Pálio vem, ele trabalha várias coisas e na formação de caráter, tem N benefícios, mas, assim, essa questão social me ajudou muito, né? Porque eu era muito tímido, muito fechado e, cara, hoje pra conseguir fazer isso, pra fazer o que eu faço, formar treinador, fazer escola e tal, o pádel, ele é um esporte onde o pessoal socializa muito, então me ajudou muito nisso. Mas, voltando, né? Eu sou o cara sério e o cara cômico tá aqui, ó. É o Bruno. Ele tá todo sem jeito, mas daqui a pouco ele vai. Ele traz a pitada o tom cômico, assim. O humor do pádel, assim, depois vamos contar as anedotas de pádel. Mas, cara, curiosidade, assim, tipo, tu nasceu aonde? Tu tem quantos anos? Eu tenho 32 anos. Meu, tu é mais novo do que eu, caralho. É, não parece. É, então... Eu ando muito de combi... Eu me sinto mais jovem. Tipo, eu não sei, às vezes é aquele negócio, eu não sei se é. Tu já, não sei se tu já teve essa sensação de a gente tá virando tio, às vezes, e não se liga. Eu tô trocando. O Daniel tá aqui, tem 22. Eu falo, cara... Não, eu sou tio do cara. Então, tipo, a pessoa, ah, não, a gente tem a mesma idade. Sabe quando tu tá, se tu tiver na balada e tu acha que tu tá na mesma... Situação de todos. E tu é aquele cara que um dia tu já foi o moleque falando, ó, os tiozão baixando o litro lá e achando que tu tá uma pavorada. As merda que eu fazia, né? Exato. Mas tá, desculpa, tu... Eu tenho 32 anos, mas eu ando muito de combi, é justificativo. Eu pego muito sol e... E acaba judiando um pouquinho, mas... Até teve um caso curioso, tava jogando um torneio. E muitas vezes os torneios, eles têm da categoria iniciante até o amador que vem quinta categoria, quarta, terceira, segunda, primeira, que é profissional. E eu tava jogando a segunda categoria. E tem a puridade, né? E tem a mais 30, mais 35. E eu tinha, sei lá, 27 anos. Só que eu sempre usava barba, assim, como tu usa. E aí a minha esposa, depois, na saída da quadra, ela falou, cara, não sabe o que aconteceu? Passaram aqui e perguntaram se tavam jogando a mais 40. Porra! Eu falei, porra, caralho, como assim? O cara tá acabado. E eu usava uma barba, assim, também. Então, eu falei, não. A partir de hoje, sem barba, vamos... Eu vou chegar. Eu ainda não consegui abrir mão da barba, mas é que eu pareço... Nossa, aí eu fico mais novo que o Daniel. Mas, cara, tu nasceu em Balneário, em Itajaí? Então, eu sou paulista. Eu sou nascido em São Roque, no interior de São Paulo. É uma cidade conhecida pela festa do vinho. Ali é uma cidade de, sei lá, 100 mil habitantes atualmente. E interior, cara, interior de São Paulo. Então, tá a 70 quilômetros de São Paulo, mais ou menos. E a família da minha mãe é daqui de Itajaí e a família do meu pai é de lá. Então, eu tenho uma família lá que tem um contato muito forte, aqui em Itajaí também. E com 12, 13 anos, eu vim pra Itajaí. Aí, peguei a fase de colégio e tal. Sofri um pouco nessa parte de mudança. Tinha meus amiguinhos lá, tinha o clube, tinha a bicicleta, o futebol na rua. É, 12 anos é foda. É muito novo, né? Tu tá no vínculo com os teus amigos que, tipo, tu tá bem preso a isso. Claro, claro, claro. É diferente. Dormia na casa dos amigos e tal. Mas, quando mudei pra Itajaí, deu, cara, deu três meses, assim, já. Não queria mais voltar pra lá. É, e também assim, porra, Itajaí. Tu morar em Itajaí, porra, balneário, tudo ali comparado a São Paulo. Não, é bastante. O ritmo de São Roque é bem tranquilo, assim, né? O interior. Mas, meu pai mora em São Paulo, então, todo final de semana eu tava lá também e tal. Mas, Itajaí é sensacional. Não era tão badalado. A brava, na época, era perigosa. Existia, né? Ah, sim. O pessoal ia pra lá namorar e era assassinado e tal. Teve essa fase, mas agora tá, dizem, a Califórnia do Brasil. Cara, a brava tá animal. Então, todo mundo quer morar lá, tá num crescimento muito grande. Cara, eu amo passar, tipo, domingo, se eu tiver oportunidade, tipo... Eu não fico muito na praia, mas, tipo assim, ir almoçar ou tomar um café da tarde ali na brava, meu, eu... Acho que todo domingo, se a gente tá em balneário, domingo eu passo na brava, pelo menos. Não, tá num crescimento absurdo. Tá um quanteiro de obras a brava agora, né? Só que, assim, a brava também... Eu sempre tinha uma teoria que ficava, morava alguém de sniper em algum lugar, pra, tipo assim... Claro, deixaram eu passar, mas, assim, tipo... Gente muito feia, parece que os caras atiravam, porque tu olha e tu se sente mal. Tu parece que um cara... Não, sai. Porque eu tô ali tomando café, só passa, meu, cara e mulher trincada, e a galera fala, porra, mano. A autoestima do cara complica um pouco. A cultura, o corpo lá é muito forte, assim, né? Mas o que é bom, eu tô zoando, assim, mas, porra, a galera cuida da saúde, né? Não, e o pessoal preza muito pela qualidade de vida, né? Então, ter uma rotina flexível, então, né? Conseguir ir pra praia, conseguir pegar onda. Então, assim, o pessoal tem uma qualidade de vida excelente lá. E, realmente, cara, assim... A minha qualidade de vida, assim, é incrível, assim, sabe? Claro, quando a gente entra numa fase demasiada do trabalho, também tu pode estar na praia brava. Mas tu sabe dosar, né? Tu sabe, assim, não é manter isso contínuo, é... Tu dá esse sprint por um período pra fazer acontecer e depois estabiliza. Claro, claro. E justamente eu tô nessa fase agora. Então, o paddle, ele vem num crescimento, assim, vertical. A gente tá muito contente. Por muitos anos, o paddle, ele era desconhecido em Itajaí, na região. Então, vamos lá. Tu tava morando em Itajaí, tu tava com o moleque ali. E o que que tu fazia de esporte? Qual que era a tua vida ali? Cara, então, eu mudei pra Itajaí, me trouxe ali no colégio e tal. Cara, bike, surf. Então, meu esporte principal era o surf nessa fase. E até conhecer o paddle, né? Então, fiz o colégio ali e tal. Me formei em administração. E eu vim... Eu sou administrador, na realidade. Eu vim de uma formação do mundo corporativo. Então, eu trabalhei em algumas empresas ali. E numa dessas empresas, eu acabei conhecendo o Davi, né? Que é um cara que veio transferido do Rio Grande do Sul pra cá. E no Rio Grande do Sul é muito forte o paddle ali, né? Então, ele... Cara, onde é que tem paddle? Onde é que tem paddle? E o cara trabalhava, tava me capacitando ali. E me treinava. E, cara, procurou no Google pra paddle e tal. E tinha? E tinha que era na Praia Brava. Caralho! Que é o Cucu Paddle, né? E ali e tal. E na empresa tinha um ferino que a empresa pagava pra gerar qualidade de vida pros funcionários e tal. Ninguém queria jogar paddle. Porque ninguém conhecia. E aí, ali eu me meti e começamos a jogar. E aí, pô... Aí a primeira vez que eu entrei na quadra de paddle, aí eu falei, cara, isso aqui que eu quero. Sério? Porque na minha infância, eu praticava tênis, né? Eu fazia tênis. E tinha a Kombi que o professor passava em casa. Então, daí já vem um pouquinho a inspiração da Kombi que a gente vai falar daqui a pouco, né? E... Cara, e por ter uma pequena familiaridade com esporte de raquete, ali já... Não, é isso aqui que eu quero praticar. Mas tu entrou na quadra com o cara, por quê? Porque ele tava te treinando. Ele era teu chefe ou teu superior? Era um cara, o meu supervisor, tava me treinando. Ele falou, não, Ricardo, vamos lá, vamos jogar um padeuzinho. E ele gaúcho, que jogava paddle no Rio Grande do Sul, quem joga paddle é aficionado pela modalidade, e quis me puxar junto também, que ele sabia que eu pegava onda, que eu corria, que eu jogava bola, fazia de tudo. Tu lembra desse dia? Lembro, cara. Se tu foi empolgado, tu foi, puta que merda, esse cara me pediu pra jogar essa porra desse esporte. Não, não, era amigo do cara, era amigo do cara. E eu falei, não, vamos, vamos, porque eu já tinha escutado falar do paddle, porque meu pai jogava tênis em São Paulo. E eu era pequeno, e a primeira vez que eu entrei numa quadra de paddle, meu pai tava jogando lá um esporte que se chama raquetinha, que é uma raquete de madeira, assim, que se joga na quadra de tênis, uma modalidade de um esporte paulista ali, que tem em Curitiba também, tem no Paraná. E eu ficava ali, fazendo, né, brincando, enfim. E foi a primeira vez que eu entrei. Ah, tu já tinha entrado numa quadra de paddle? Primeira vez. Só que tu não sabia que era paddle? Ah, não, quando tu tava com teu pai, tu já tinha entrado na quadra? Só que tu não sabia que era quadra de paddle? Tu só tava lá brincando que nem moleque, assim. Claro, uma quadra antiga, de alvenaria, de piso, e eu ficava brincando ali, eu achava que era pro pessoal fazer o paredão, pra ficar treinando tênis. E ali foi a primeira vez que eu entrei numa quadra de paddle. E aí eu falei, cara, conheço isso daqui. Aí eu troquei uma ideia com meu pai e tal, que mora em São Paulo ainda, e, cara, não, é paddle e tal, não sei o quê. E dali, cara, comecei a jogar paddle e não parei mais. E treinava três vezes por semana, jogava oito vezes na semana. Caralho, tá, mas peraí, tu foi jogar com o cara, com ele, imagina, ele deve ter, tem, esse é o negócio, ele é um esporte social, só que é foda porque tu tem que jogar em quatro pessoas. Claro. Dá pra brincar em dois, mas o jogo, o jogo é em quatro. Sim. Então, pô, tu foi, tu jogou, tu... Provavelmente ele já tinha uma puta noção do jogo, né? Porque se tu joga com quem não sabe, a gente jogou uma vez ali, quando eu comecei a jogar, a gente tava meio que aprendendo, tinha um outro que tinha uma certa noção. Mas é diferente, quando tu joga com alguém que sabe, se ela te ajuda ou brinca, tu mostra, cara, tu aprende muita coisa diferente, né? Porque é um... É, um lance muito legal do paddle é esse, que ele é... São alguns pontos que a gente sempre fala quando alguém, que a gente quer mostrar o paddle pras pessoas. Ele é fácil. No primeiro dia, tu já vai conseguir bater bola. A raquete, ela é chapada como uma raquete frescobol. Todo mundo já tentou jogar tênis de mesa, já tentou jogar frescobol. Consegue controlar um pouquinho a bola. Ele é fácil, ele é dinâmico. A possibilidade de colocar a bola no jogo de novo é muito grande, porque tu pode usar as paredes, né? É uma quadra pequena. Se tu sabe se posicionar, tu consegue devolver a bola bem. Ele é muito divertido por esses fatores. E ele é democrático. Então, tu consegue jogar com uma pessoa de uma idade mais avançada, como tu consegue jogar com uma criança, como tu consegue jogar com... Tem um pitinho aqui antes. Não está difícil. E... E esse foi um dos pontos que, né? Nesse dia, ele me apresentou. Já vi que era tranquilo. Já tinha a base do tênis. Quem vem do tênis tem uma facilidade muito grande de aprender. E ali, cara, não parei mais. Então, aí, aquele ferino pago pela empresa começou a ter uma frequência. Eu era sempre o que estava confirmado primeiro. Ah, que da hora. E aí, foi... Converteram mais gente lá daí? Aí, foi convertendo mais gente e tal. E... Mas, então... Mas nessa época, voltando um pouquinho ali, era uma época que o Padre não era tão badalado. E o Cuco Padre na Praia Brava foi um dos clubes que... Ele está comemorando 20 anos esse ano na metade do ano agora. Caralho! 20 anos. Então, as quadras, elas não são... São de alvenaria? Não, as divido. São de alvenaria. São de alvenaria. Sofreu uma atualização agora. Colocaram grama, porque antigamente se jogava no piso rápido, cimento queimado. Foram trocadas as telas e tal. E... E esse clube segurou por muitos anos as pontas enquanto o Padre não era tão badalado. Cara, como é que tinha gente jogando naquilo há 5, 10 anos atrás? Não, jogava. Porque, assim, o Padre... Mas, assim, é um negócio para dar uma renda... O cara tinha que ter aquilo como, assim... Não vivia super bem. Não, sim, é rentável, né? Sim, era. Mas hoje eu acho que é para caralho. Mas talvez naquela época, se o cara realmente teve que segurar o tranco para aguentar um negócio que não era tão popular, era um esporte que era realmente para quem conhecia e foi crescendo de pouquinho em pouquinho. Claro, claro. Mas, assim, como era um clube... Um dos que segurou as pontas sempre estava badalado, assim, querendo ou não. Entendi. Porque, por esses motivos, quem começa a jogar padel não para. E aí, sempre... E não tinham tantas quadras, então está sempre cheio e tudo mais. É, deveria ter muita gente... Porque, assim, Balneário deveria ajudar muito a encher ali, porque vem muita gente do Rio Grande do Sul e a única escolha que tinha era ali. Então, deveria ter muita gente jogando de fora e não... Claro, deveria ter vários regulares, mas muita gente deveria pesquisar para ele jogar. Mais ou menos, assim, trazendo um pouquinho da história do padel, né? O padel, nos anos 90, ele teve um boom, assim, que o pessoal chamou do boom do padel nos anos 90, que explodiu na Argentina. E essa explosão na Argentina pela proximidade com o sul do país. Rio Grande do Sul, milhares de quadras. Aí veio para Santa Catarina, em Balneário e Camboriú, nessa época dos anos 90, relatos do pessoal das antigas, meu sogro é um deles. 25 quadras em Balneário e Camboriú. O quê? Absurdo, absurdo. E teve um boom no padel nessa época, né? Então, e veio subindo para o Brasil, né? Só que ficou muito regionalizado no sul do país e uma dificuldade de subir para São Paulo. Existem vários fatores, né? Teve um determinado momento que esse boom, ele murchou, né? E tem várias teorias também, né? Sempre quando eu encontro alguém das antigas do padel, um argentino, um cara, sabe, que tem história, que joga desde os anos 90, eu sempre questiono, por que o padel morreu? O que eles dizem? Tem vários relatos, assim. E um, a expansão imobiliária, né? Porque 200 metros quadrados, um clube tem três quadras de padel, Balneário e Camboriú. Aí sim, também justifica um pouco isso. Faz sentido. Por um lado, sim, né? Por outro lado, conversando com um argentino, um amigo meu, que constrói quadras de padel na Argentina e tem uma marca de raquete lá e tal, ele passou uns dias aqui em Balneário e Camboriú esse ano e nós conversamos. E ali foi colocado que o padel, ele se tornou o segundo esporte mais praticado da Argentina. Porra! Nos anos 90. Qual que é o primeiro? Só perdeu para o futebol. Sim. Futebol é difícil, né? E na Espanha atualmente ele é o segundo esporte mais praticado, tá? Então, assim, por quê? Por todos esses motivos que eu citei anteriormente. O que aconteceu? Por uma questão de marcas, por uma questão de publicidade, por uma questão de estar explodindo o padel, uma federação, uma federação da Argentina começou a negociar para jogar a empresa que contratava e divulgava o padel começou a negociar, sei lá, tinha uma ESPN e tinha uma Band Sports. E teve um conflito ali e começaram a prescrever que o padel, o pessoal se machucava, que machucava articulações. E começaram a fazer uma campanha negativa por uma conta de uma briga ali de patrocinadores, de grana. Tinha grana envolvida, né? E foi um dos motivos... São teorias, na realidade, né? Nada aqui que eu estou falando é absoluto, mas são teorias porque o padel baixou na época. E aí começaram os... Os argentinos falam, os periodistas, os jornalistas começaram a prescrever e colocar na mídia que o padel machucava. Mas o padel não machucava por conta da modalidade em si, né? Ele machucava por quê? Porque ele é fácil, porque ele é divertido, porque é democrático. Então, todo mundo entrava na quadra de padel e falava, cara, a mesma sensação que eu tive, todo mundo tinha. É para mim. Eu consigo, eu consigo jogar. E o que acontecia? Frequência alta de prática durante a semana sem preparação das articulações. O cara era sedentário, começava a jogar muito. E aí teve uma briga ali e tal e acabou que... Acabou descendo, né? As pessoas são influenciáveis. A mídia influencia muito, né? Faz um puta sentido. Assim, por mais que é uma teoria... Faz um puta sentido. Pensando assim, ó, eu jogando. Eu comecei a jogar, eu me lesionei. Mas eu me lesionei sabendo que a culpa era minha da lesão. Primeiro por falta de preparo. Sim. E, porra, a galera que está jogando comigo é tudo da mesma idade que eu. Foda porque assim, eu fui falar com a galera, a gente foi jogar, três são gordos. Daí eu falei, cara, vocês vão jogar cinco vezes por semana, vocês vão se quebrar? Porra, eu faço academia três vezes por semana. Claro. Eu cuido da minha saúde exatamente para não me quebrar. Aham. Deu uma semana, eu estava fodido os pau no coton hotel jogando sem se quebrar. Mas assim, eu sei que o tempo vai vir, mas por quê? Porque todo esporte, o pá, eu percebi, a faixa etária da galera que está jogando é uma galera da minha idade. Sim. É uma galera de 30 para cima. Sim. Que daí vai lá e fica assim, cara, é animal, é viciante, vão jogar todo dia. Eu estou jogando tipo duas vezes por semana e olha, assim, eu tenho vontade de jogar todo dia, mas se eu sou competitivo, eu vou me lesionar. Assim como se eu for correr todo dia, eu vou me lesionar da mesma forma. Claro. Não é o problema, não é o esporte, o problema é a forma que a gente pratica. É a forma que trata e justamente, o pessoal começa a jogar, vê que é fácil, que é divertido e fica eufórico. Essa euforia, o que é mais divertido? Tu fazer agachamento jogando pádel ou tu ir para a academia e ficar lá fortalecendo e tudo mais? Então, assim, na nossa escola a gente sempre está, a gente tem um preparador físico na escola que cuida, a gente tem um serviço de preparação física, poucos fazem, todo mundo quer só fazer aula, mas a gente está sempre conscientizando para, que a gente sabe, o cara começa, vira frenético o negócio. A gente vai perder esse atleta, o cara vai se machucar e a gente tem um mantra na escola que a gente sempre fala nas reuniões e tudo mais. A gente está ali para promover saúde e qualidade de vida. Então, a gente tem que conscientizar o pessoal de fazer um aquecimento antes de entrar na quadra, de fazer uma preparação física fora, seja pilates, seja um personal, seja uma academia específica para o pádel, para o cara não se lesionar. Então, assim, é muito importante isso, ter essa consciência e tentar passar para o pessoal, porque acontece isso e o pessoal vai se lesionar. A minha mãe começou a jogar pádel, minha mãe é assim, minha mãe sempre foi do esporte até os 20 e poucos anos. Eu nasci e ela era muito nova, se dedicou ao filho e tudo mais e a vida foi. Ela ficou 20 anos sem praticar esportes. Comecei a jogar pádel, comecei a trabalhar com pádel. Mãe, vem jogar, é possível, tu vai conseguir. E... Né? Ela começou a competir, cara. Ela começou... Cara, que da hora. Imagina, ela com 50 anos vai... Quando eu vou imaginar competir, entendeu? Então, isso que é a magia do pádel, né? Tu conseguir mostrar que é possível e que as pessoas consigam praticar, né? Cara, pensando tudo que tu falou da teoria, principalmente pensando nos anos 90, faz um puta sentido, porque a galera não tinha a mínima noção do que era a qualidade de vida, a galera começou a lesionar. Claro. E não tinha a mínima noção. Se tu fosse no médico, era que nem o pessoal falando, talvez, do crossfit há um tempo atrás. Falar, cara, isso aí só vai dar merda. E hoje em dia as pessoas... Falei, cara, eu faço questão, porque como eu gostei de jogar, de usar com o personal, começar a cuidar um pouco mais, até mesmo... Eu fiz fisioterapia e eu falei, cara, por mim, eu acho que eu vou ter que fazer, mas para cuidar, para poder manter a qualidade de vida no esporte. Mas hoje em dia, com a tecnologia, com a evolução da saúde, com a percepção das pessoas, elas começam a ter uma noção de que elas precisam. Claro, nos anos 90 é engraçado, porque o atleta... Os caras metiam margarina no café da manhã. Margarina no café com açúcar e qualquer coisa. Se você está ouvindo isso e passa margarina, sério, não, pelo amor de Deus, a pessoa que come margarina hoje em dia é derivada de petróleo, essa porra, velho. Sim, madeira de Coca-Cola para as crianças. É, então... Nos anos 90 é isso, cara. É bem isso, lasanha da... Aquela lasanha do... Meu Deus, eu comia para caralho isso. E também atleta fazendo publicidade de cigarro, né? De anos 90 é uma loucura, né, cara? É verdade. Meu, cara, eu vivia... E assim, eu não tenho como culpar um pai na época, porque, cara, eles não faziam ideia de que era praticidade. Aqueles hambúrguer pronto, lasanha, cara, nuggets, comia nuggets pra caralho, frito, café... Meu, tomava café, Coca-Cola, nossa... Sim. Cacete. Tá, mas... Aí teve uma evolução, né? Uma evolução, uma prioridade das pessoas também, não só trabalhar, de procurar um esporte, procurar uma qualidade de vida. E o Paddle, hoje, ele vive outro momento. O Paddle, ele tava, né, ele teve essa baixa e voltando ali no gancho do Cucu Paddle, não tô puxando o saco do meu sogro, mas o Cucu é o meu sogro. Ah, tá, é dele o Paddle? É, a gente vai chegar na história, a gente vai chegar... Então, assim, foi um dos clubes... Ó, galera, café, tá? Depois eu vou pegar mais, depois eu vou pegar... Então, assim, foi um dos clubes que segurou as pontas por muitos anos e continuou, assim, por uma questão de acreditar no esporte, os valores que o esporte traz, né? A gente tem vários casos, né? A gente, eu digo a família, o Cuco, a Sueli, né? Quando eu falo Cuco, sempre vem a imagem, né? Má masculina, mas é o Cuco e a Sueli que os dois sempre, não, casal, né? E junto com a equipe, o Juan, todos que trabalham lá atualmente até então. Mas foi um dos clubes que segurou as pontas. Então, também, outro clube lá também que existe até hoje, que é um clube, assim, vamos dizer, Old School, que é o Marbella, que está na 4ª Avenida, tem um padrãozinho antigo e foi um dos que eu achei no Google quando eu estava na... Eu não consegui jogar, mas no... No final do ano, acho, eu fui procurar para ver se tinha um lugar ou esses tempos. No verão, eu estava lá no final de semana e eu queria um lugar para jogar, daí apareceu esse. Sim. E esses clubes seguraram as pontas, mas de uma forma que outros clubes em outras cidades e não deixaram morrer o esporte, né? Isso é uma curiosidade que eu tenho, mas isso eu pesquisei e eu acho que tu vai poder validar. O Paddle foi criado como? Eu pensei que ele foi num navio e os caras falam que era de Nova York e surgiu o Paddle. É, isso é quando tu joga no Google, aparece lá. No Google aparece a porra. Que os ingleses da marinha mercante, eles queriam jogar tênis no navio quando deixavam as cargas e iam para outro local. São teorias, né? Sim. E só voltando ali na questão do porquê o esporte explodiu e porquê o esporte morreu. Tá. Para deixar bem claro, não é absoluto isso que eu falo, são teorias. Por isso que eu digo ainda, eu ainda estudo bastante e quando eu encontro alguém que tem história, que é das antigas, que conviveu, eu vou pegando essas informações porque eu gosto de reproduzir, trazer um pouco dessas curiosidades das histórias que são importantes. Sempre trazem esses questionamentos como tu está fazendo agora e a gente está aqui. O Paddle, então, tem essa história da marinha mercante que os ingleses deixavam a mercadoria e depois queriam jogar tênis e jogavam no porão para não perder as bolas, né? O conto, né? E aí colocaram uma rede no meio do porão e jogando tênis. Aí, de repente, a bolinha batia a chão e a parede e devolvia para o outro lado. Então, para quem não sabe, o Paddle, assim, até quando a gente faz alguma ação para promover o Paddle, a gente fala, foi perfeito o que tu colocou na minha opinião. Procura. Vai no Google, bota no YouTube, porque a gente não pode estar promovendo o Paddle falando e explicando. O Paddle é uma modalidade de quatro pessoas. Procura, tá? Procura. Boa. Tá? Então, mas resumindo, é uma quadra de 200 metros quadrados, tem parede no fundo, tem uma na lateral, dois contra dois, uma rede no meio. Você joga com a pontuação do tênis e segue o baile, só que é dez vezes mais dinâmico e divertido. É muito dinâmico. Adoro o tênis também. Nada contra os tenistas, tá? Então, assim, e começaram a praticar e esse é o conto, né? Mas, oficialmente, a primeira quadra de Paddle, ela foi criada e construída pelo senhor Henrique Corcoeira em Acapulco, perdão, na nossa cidade do México. Em Acapulco? Acapulco. Tem até um episódio do Chaves jogando... É, então. E ali... É, não, pode trazer o cômico porque eu sou sério. Eu tô esperando o Bruno soltar uma ali. É, daqui a pouco, Bruno, tem o microfone aqui, velho, pode falar. É, traga aí, Bruno. E ali ele fez a primeira quadra e o primeiro regulamento oficial do Paddle até então. Então, se tu vê uma foto, dá pra colocar depois ali até, acho que tu consegue. Tem isso. Tem uma foto da primeira quadra onde, em vez de ter as grades, era uma mureta mais baixa de um metro e pouco. E esse regulamento do Paddle veio sendo modificado pra se tornar mais dinâmico, pra o ponto não acabar tão fácil e chegar no que a gente vê hoje, esse espetáculo que tem no circuito profissional que o Paddle tour. É mal de ver. Cara, eu fui num hotel, isso é uma coisa que eu fiquei surpreso. faz umas três semanas, a gente foi pra um hotel em Águas Mornas, ali em Imperatriz, em Florianópolis. Só que é um hotel que, sei lá, ele deve ter sido fundado em 1970 e tu vai hoje, ele tá igual. Porque daí, assim, Águas Mornas, porque assim, sei lá, piscina, tudo lá, as águas são quentes, então são águas termais, né? Cara, quando eu cheguei lá, eu fui no olhar, tinha uma galera jogando tênis, era um resort grande, eu olhei pro lado, falei, cara, essa porra é uma quadra de Paddle? Olhei, escrito, é uma quadra verde, toda de cimento, assim, de alvenaria, como é que é? Queimado? Cimento queimado. Cimento queimado, escrito Paddle no coisa, olhei e falei, para. Que legal. Cara, mas é isso que tu falou, era o cimento baixo aqui na lateral, ele vinha o cimento até aqui e a quadra parecia ser um pouco menor, não, não tinha grade. Ó, bem antiga. E, cara, eu tirei uma foto, eu pedi raquete na recepção, os caras tinham. E até hoje, assim, ninguém conseguiu me confirmar, eu tentei pesquisar no Google, a raquete, ela era de madeira, fina assim, com os furinhos, e a borda dela era de metal, era um metal, era um ferro. Aí me falaram que não é raquete de Paddle, e não sei o que, eu não achei, eu procurei raquetes antigas de Paddle, eu não sei se aquilo era ou não era uma raquete de Paddle. Quando tu for para a Itajaí, a gente toma um café lá, eu te mostro, eu tenho duas lá no escritório. Dessa? Dessa. Está na parede lá, eu tenho uma bem antiga, que tem a borda de ferro, e aí eu tenho uma outra, que ela é bem antiga assim, mas não tem a borda de ferro, que é a evolução, e eu tenho uma outra, que é dos anos 90, que é uma Vair, uma marca aqui no Paddle, bem conhecida, nem tanto agora, mas porque agora estão entrando marcas que vieram do tênis, estão apostando bastante no Paddle, mas era uma marca super tradicional do Paddle, que ela já era fina, mas já vinha uma borda de fibra de vidro, aí começaram a virar carbono, aí começou a evoluir, e a espessura da raquete, a raquete tem 38 milímetros, essa daqui, ela era 32, 30. Já era um pouco maior, porque aqui eu peguei, aqui eu joguei, e era isso, nada, nada, nada. Então assim, eu não jogava Paddle nessa época, mas é a época que eu entrei na quadra de Paddle, eu que era criança, eu não sabia o que era aquilo. Meu, pesado, pesado, pesado. Pesado, pesado, pesado. Não, os caras jogavam muito, cara. Os caras jogavam pra caralho naquela época também. Cara, que animal. Daniel, se tiver alguma pergunta sobre Paddle aí. Mas assim, do Paddle, vamos lá, tu... Acho que pra quem tá ouvindo, assistindo, deu pra entender um pouquinho do que é o esporte, ou se não, pesquisa. Tu começou a... Mas assim, tu começou a jogar. Sim. Mas tu fazia outras coisas. O Paddle era um hobby pra ti. O Paddle era um hobby. Um hobby. Legal, legal. Então assim, eu comecei a jogar Paddle, não parei mais naquela fase. Meu esporte principal era o surf, pedalava, fazia de tudo. Sempre foi muito do esporte, assim. E comecei a jogar, e eu trabalhava numa empresa, no mundo corporativo, trabalhava das 8h às 6h da tarde. O teu sogro, tu não conhecia? Não era teu sogro ainda? Até então não era. Ah tá, então beleza. A gente vai desenvolvendo essa história, tu vai ver. E aí eu jogava, esperava 4h30, 5h, pra acabar o horário do trampo, e puf, ia pro Paddle. Todos os dias, todos os dias. E aí, cara, isso foi por alguns anos. E aí, o Paddle começou a crescer um pouquinho mais, mas ainda tinha poucas quadras, não tinha outros clubes e tudo mais. E num determinado momento, não vou pular a história, mas ainda mais no passado, eu comecei a fazer aulas, e o treinador, que era o local ali do clube, era o Cuco, o dono do clube, que ele era o treinador. Ah, entendi. E ali a gente, primeiro, uma amizade incrível, ali é muito familiar o Paddle, por todos esses motivos que eu falei antes. Tá, tu conheceu ele, tu não tinha conhecido a tua esposa ainda. Não, não tinha conhecido a minha esposa ainda. Então, tá. Então, pode dizer que a amizade surgiu naturalmente. Naturalmente. Não tinha interesse em algum. E ele é um cara que, é um dos meus melhores amigos. Que massa. Incrível assim, uma pessoa incrível, toda a família também. E a gente ficou muito amigo, e virou um treinador. Então, ele foi o meu, o cara que eu mais treinei até então, na formação, Ricardo como atleta, né? E aí foi. E aí a gente comecei a jogar com uma certa frequência, fui evoluindo, aí joguei um joguinho iniciante, fui para outro, entrei num jogo onde fiz um ferino, isso que é legal do Paddle, com a minha sogra, que não era sogra, né? Não conhecia nem a Sol ainda, a minha esposa. E é engraçado o Paddle isso, porque em que momento que eu ia para um compromisso com pessoas de idades diferentes, todos os quatro indo motivados para uma atividade em grupo, para estar ali. Animal. É o Paddle, cara. É difícil tu encontrar outras coisas que proporcionam isso. E a gente sempre menciona até, a gente sempre conversa, cara, olha só, a gente sempre cai uma ficha de vez em quando. Eu tenho um amigo de infância, desde os 13 anos ali, quando eu cheguei em Itajaí, que começou a praticar Paddle depois, porque eu comecei a trabalhar, tal, trouxe ele. E hoje, ele está nesse nível da minha sogra e ele tem o Ferino com ela. E a gente fala, cara, quando que ia ter um compromisso? O Ferino, para quem não sabe, é o grupo para jogar. É, o Ferino, é a turma de jogo que joga toda quinta-feira, às oito e meia, terça também, enfim. E um jogo fixo recorrente, né? E disso surge amizade. E isso surge um convite para passar um final de semana na casa de praia. Aí eu falei para o Sol, cara, cara, a sobrinha está convidando o Léo, que é meu amigo, para passar um final de semana, né? Para confraternizar tudo. Pô, que da hora, né? E, cara, quando ia acontecer isso? Nunca, né? Então, o Padre acaba proporcionando situações inusitadas, realmente, assim, né? E aí eu comecei a jogar, fiz o Ferino com ela, eu fui evoluindo de nível e quando tu vai evoluindo, tu vai deixando outros grupos, né? Porque aí tu vai procurando nível técnico mais alto e sempre investi muito, treinando muito, dedicava meu tempo e em um determinado momento aconteceu uma carência de treinadores e aí tive um outro treinador que é o Fernando de Biasi. Porque já tinha aumentado o número de alunos ou de pessoas no ambiente ou... É, então... Para precisar de mais... Parou um pouco de dar aula, entrou um outro treinador, Fernando de Biasi, que é o Flaco, que atualmente ele está na Espanha agora. Aí entrou um outro treinador que é o Jorge, que é um parceiraço nosso, um cara que faz um trabalho incrível lá no clube do Cuco. E... Enfim, e aí no momento surgiu uma oportunidade. E o Juan, que é um ícone do Paddle, trabalhou na Federação Catarinense, é um cara que trabalha no Cuco, foi sócio do Cuco antigamente e tal, ele falou, pô, Vila, tu está aí, está jogando bem, por que que tu não faz um curso de formação de... Se forma como treinador? Começa a aula. Tem uma oportunidade. Eu falei, cara, eu acho que eu gostaria, né? E aí eu fui para a Argentina, que teve um torneio de um WPT que teve na Argentina, fiz um curso... Tá, mas como é que tu decidiu fazer o curso? Estava rolando o campeonato... Então, eu fui atrás... Para quem não sabe, esse campeonato da WTP é o campeonato mundial de Paddle, né? É o World Paddle Tour, é. E teve uma edição do World Paddle Tour na Argentina, que em paralelo ao curso, realizaram um curso de formação de treinadores. E eu pesquisando, estudando, com livro de amigo, tudo mais. Aí eu falei, cara, aí surgiu esse evento, eu falei, cara, vou me inscrever no curso, no mínimo, eu vou agregar muito conhecimento, pelo menos tático, técnico, e ainda vai assistir ainda. vou evoluir, vou assistir o WPT, e, cara, vamos ver. Como é que foi isso? Deve ter sido uma experiência muito do caralho, chegar lá na Argentina... Para... Era no mesmo lugar? Não, era em um clube paralelo ao evento, assim. Mas próximo? Próximo, próximo. Um clube próximo ali. Mas aí, nesse meio tempo, voltando um pouquinho da história ali, do meu casamento até. Resumindo, eu conheci o meu sogro, virei amigo, virou treinador, parceiro de pádel da sogra, e aí depois a Sol, que o Cuco é argentino, e a Sueli, meu sogro é argentino, minha sogra é brasileira. E a Sol estava fazendo um estágio de publicidade, estava estudando publicidade na Argentina. E eu já estava jogando pádel. E quando ela voltou para a Argentina, enfim, aí eu já tinha passado desse nível técnico do jogo da minha sogra, a Sol joga super bem, eu já estava um pouquinho mais avançado, comecei a jogar pádel, pádel com ela, aí a gente se conheceu e enfim... A Sol era melhor, então tu estava no nível da tua sogra, aí a tua sogra não acompanhou, ou seja, tu estava jogando melhor que a tua sogra. Hoje tu joga muito melhor do que a tua sogra, é isso? Não, brincadeira. Só para ficar claro, ela brava, vamos jogar amanhã uma partida. De desafio. Mas daí, ela, sua esposa, jogava pádel também. E ela jogava pádel, ela jogou super bem. Num nível... Ela joga um nível alto assim do pádel feminino, então, aí eu acabei jogando pádel com ela, a gente se conheceu. Na Argentina tu conheceu ela? Não, não, no Brasil. Ela morou na Argentina, estava estudando, daí ela veio para o Brasil e voltou para a rotina dela, trabalhava, estudava, enfim. E ali a gente começou a jogar pádel e a gente se conheceu. E tantos anos depois, a gente está junto até hoje. Nesse ano, a gente faz 11 anos que a gente está junto. 11 anos? 5 anos de casado. Porra, que massa. Mais ou menos assim que foi a história do... Vocês jogam partida juntos? Não. Contra? Você é competitiva da competitiva? Sim, mas assim, o pádel tem até um clichêzão assim que, cara, casal, cara, não dá para jogar junto. Não dá, não tem como. Sai briga e até mesmo pessoas que têm muita intimidade. Cara, tu é meu amigo de infância, meu irmão. Ou a gente vai entrar para se divertir, mas às vezes entra para competir por ter muita intimidade e a pessoa não está fazendo o que você espera que é um... É foda. É uma dança em dois ali que, cara, é muito complexo. Eu estou começando a aprender isso. O meu movimento impacta diretamente o outro. E se tu joga com uma dupla que sabe, é pior ainda. Claro, claro. Porque a pessoa explora exatamente a fraqueza desses movimentos. É foda. Ele é individualmente, tecnicamente, cada um não é individual, só que é em conjunto. Então, tem que... Uma bola, uma direção que tu acaba colocando, tu pode ferrar com teu parceiro diretamente e aí começa aquele negócio de abrir asa. O cara... Sim. Um acaba ferrando com o outro. Mas jogar junto com quem tem muita intimidade é complicado e quem joga pádel sabe disso. Então, a gente leva na esportiva hoje, a gente entra a fazer uma brincadeira muitas vezes, mas competir e a gente não compete junto. Não, é massa. Faz sentido pra caramba. Eu tô jogando o Super 8, que Super 8 são alguns campeonatos e tal, mas tá bem legal assim, porque a galera tá entendendo o propósito do jogo. Claro. Pra quem não sabe, sei lá, vou tentar fazer uma prévia. O Super 8 é um campeonato que tu joga, todos contra todos é meio que sorteio. Então, a minha dupla numa partida eu jogo com uma pessoa, na outra eu tô jogando com outra, então eu jogo com todos os participantes, Super 8 é porque são oito participantes e eu jogo sete setes, né? Sete setes, é. Sete partidas, fica o dia inteiro jogando e fisicamente não tem como. Mas o Super 8, ele tem uma particularidade diferente, porque você troca de parceiro a cada sete. Isso é muito legal, uma ferramenta de integração Eu conheço gente pra caralho, só que eu jogo ali sabendo, eu sou competitivo pra caramba. Quando eu jogo terça e quinta com os meus amigos e a gente joga fechado, é pau, a galera joga tensa e tipo, porra, a gente joga sete da manhã e o outro sai puto, o outro sai feliz. Sim. Mas, ok, a gente se entende. Agora no Super 8, eu vou sabendo que, cara, às vezes eu vou ser o pior da quadra, às vezes eu vou ser o melhor. Claro. Mas o cara ali do lado, cara, estamos se entendendo, a gente tá conhecendo o jogo, então vamos se divertir. Sim. A diversão acaba sendo maior do que a competitividade, sim, é legal. Eu conheci um monte de gente legal que às vezes me ligam, ó, vamos jogar e tal, isso é bem massa. Não, é incrível, assim, até surpreendeu bastante, a gente tem feito algum Super 8 em Itajaí, claro, a pandemia não permite tanto e tudo mais, mas é uma modalidade de competição que a gente consegue fazer. É uma competição, tem uma pontuação ali envolvida, vai ter o melhor, vai ter o pior, mas é incrível porque tu tá trocando de parceiro o tempo inteiro. É massa. Uma hora eu tô jogando contra o Rodrigo, mas uma hora eu tenho que fazer uma parceria com ele pra melhorar o meu desempenho e negociar com ele situações e estratégias no momento. Então, é... realmente é incrível, assim. É isso que você tá falando, ó, é massa. Porque eu sei que teve um Super 8 que deu treta, mas aí eu tenho a minha opinião. Por quê? E acontece, é uma competição, tá jogando eu e mais alguém contra outra dupla e na outra dupla tem um cara que ele tá prendendo. Claro. Ou ele tá num nível muito mais baixo. Eu vou jogar naquele cara? Sim. Eu vou jogar a bola lá. E aconteceu comigo de eu perder partida que só jogavam porque o primeiro Super 8 que eu joguei eu fiquei em último. E eu realmente era o pior nível e os caras só jogavam em mim. Só que ao mesmo tempo que eu ficava puto eu ficava feliz. Porque eu falei, cara, os caras tão explorando eu tô entendendo as minhas fraquezas e tô vendo. E eu lembro que teve um Super 8 que os caras só jogaram e o cara, porra, vocês só jogam no cara porque ele é o pior. Eu falei, sim, uma competição. Esse é o primeiro ponto. E segundo, se eu evitar jogar no cara eu tô fazendo... A minha opinião, né? É uma sacanagem com aquele cara. Sim. Porque se eu tô explorando a fraqueza dele eu tô dando uma dica pra ele entender que ele precisa melhorar exatamente naquilo. Foi por isso que eu sou no outro Super 8. Daí, o que eu fiz no outro dia? Eu fui fazer aula exatamente no que eu era pior. Exato. No que eu me ferrei no Super 8 eu melhorava pra tentar. Mas, sei lá, se alguém um dia joga Super 8 e for tentar, cara, não enche o saco, joga. Se os caras... Teve uma que tava eu e um cara ele tava disputando comigo e ele era tipo assim, era eu e ele eram os melhores na partida e os outros dois não. O cara ficava jogando entre os dois. Eu cheguei a olhar pro cara e falei deixa eles, mas faz parte do jogo. Foi divertido. E claro, tentando trocar ideia e ensinar a galera. Falei, pô, aquele cara no fim daqui a pouco pode estar jogando melhor que tu, né? Exatamente. E são vários jogos num dia, então tu vai lidar ali com várias situações táticas e a cada set tu vai ter que montar uma estratégia porque tu vai ter um cara mais forte, um cara que tá na esquerda e bate forte, não vai poder levantar a bola pra ele e é difícil ter um Super 8 onde o nível fica bem compatível. Bem compatível. E Blumenau, como tá começando o esporte, sempre vai ter um cara que veio do tênis, outro cara que veio do vôlei, outro cara que... E isso é enriquecedor porque muitas vezes um cara que é mais fraco nunca teria oportunidade de jogar com aquele cara que é mais forte porque o cara mais forte não quer jogar com o mais fraco. E o Paulo acontece muito isso. Então a gente sempre procura também ali na escola o nosso trabalho, a gente procura sempre promover que a gente tem que ceder, a gente tem que jogar um dia com o mais fraco porque o que tá mais acima de mim ele vai ter que perceber que ele vai ter que ceder comigo também. Se eu quiser sempre jogar com o mais forte não vai sair jogo nunca. Tu vai querer jogar com o Bruno, o Bruno vai querer jogar comigo, eu vou querer jogar com ele, ele vai querer jogar com o Fernando Belasteguin, o número um top para o Adeltur. O Bela não vai querer jogar com ele, ele não vai querer jogar comigo e nunca vai sair jogo. Então a gente tem que ceder. Teve um cara que a gente gravou aqui, o Samuel, até eu pedi, Bruno, se tu puder, traz uma cerveja aproveitando, né? Claro, claro. O que que... O Samuel, o Samuel ele é CEO da Van Liberty, que é a divisão de esportes da Van. E ele foi atleta, ele jogou tênis no exterior, nos Estados Unidos. E cara, ele falou um negócio que eu não pensava dessa forma. Eu, para mim, é o seguinte, se eu estou jogando e eu quero evoluir, eu preciso jogar com os melhores. Se eu não estiver jogando com quem é pior, se eu estiver jogando com quem é pior do que eu, eu não estou evoluindo. E para mim isso sempre foi... E ele falou, cara, o meu treinador lá nos Estados Unidos, ele falava diferente. Ele falou, tu tem que fazer os dois. Mas se tu está jogando com quem está abaixo do nível, é só tu saber aproveitar. Treina o que tu quer treinar. Claro. Aproveita aquele jogo para tu fazer. Tu vai treinar tal coisa. Se tu souber o que está fazendo, tu não está perdendo teu nível, tu só está sabendo aproveitar o teu treino para tal movimento, tal situação. Vou treinar sempre o lobby, vou treinar sempre tal jogada e tal. Eu falei, puta, é verdade. Claro. Faz sentido assim. Se tu joga sempre sob pressão, só, não, eu tenho oportunidade porque eu sou gente boa e socialmente eu sou muito bom, por exemplo, e eu sempre consigo me encaixar num jogo top que sempre vai me exigir. Tu vai trabalhar sempre no calor, vai te puxar. Tu vai apanhar uma, duas, três, quatro, cinco, dez. Eu tive uma fase no meu processo ali como atleta de evoluir que eu fiquei nessa fase. Mas eu tive outras também que, cara, não surgia jogos, eu tinha que jogar com o pessoal mais fraco. E ali, o que eu tinha que fazer? Cara, eu tinha que treinar, tinha que treinar precisão, variação de peso, trabalhar bolas mais arriscadas. Então, a gente tem que saber, o padrão é muito controle, né? O padrão, falando um pouquinho do padrão, ele é um esporte intermitente. Então, a gente começa os pontos num nível de velocidade e de repente, puf, tem um pico. Então, a gente sempre tem que trabalhar muito controle. É uma quadra pequena para quatro pessoas. Então, eu tenho que trabalhar precisão, controle de bola. Uma bola que eu jogo num lobby na tua direita e tu é muito bom, tu vai sair agredindo no meu parceiro. Então, se eu der um lobby um metro para cá, já vai dar uma, vou inibir teu ataque. Então, assim, é um xadrez, cara. Só quem joga e treina e busca conhecimento e está querendo evoluir, acaba entendendo um pouco isso, né? Porque se o pessoal, falando um pouquinho do meu negócio, a capacitação, o treinamento com conhecimento, com metodologia, com recurso, acontece que você consegue entender muito mais a modalidade. Quem joga sem treinar não entende posicionamento, não entende... É completamente diferente. Nossa, total. E limita completamente a evolução. Está quente isso aí. Não é... Era água. Ah, tá. Ah, desculpa. Vou bobatir aqui, ó. Não é nada. Por exemplo, cara, isso é uma coisa legal. Vamos tentar abordar isso, acho que pelo teu conhecimento técnico, porque, claro, pensando na gente, mas assim, quem tiver... Quem está começando não sabe o que é o Paddle, acho que já deu para entender ou já deu para pesquisar, mas eu... A minha jornada dentro do Paddle vai muito de encontro com o que você está falando. Legal. Joguei a primeira vez, eu gostei, eu não entendi o timing da bola, eu não sabia lidar com o vidro, eu não sabia... Assim, eu não sabia direito o que eu estava fazendo. Mas daí eu comecei a jogar e eu comecei a devolver as bolas e achar que eu sabia o que eu estava fazendo. Claro. E daí eu comecei a fazer aula, no início a gente se matava, por que eu distendi o meu ombro? Porque o imbecil aqui tentava dar smash e não sabia e soltava o braço. E deu... Cara, eu comecei a fazer aula e eu olhava o campeonato e falava, cara, os caras parecem que estão fazendo um balé. Sim. O cara não faz esforço nenhum. Eu lembro que eu jogava, a primeira aula que eu fiz eu tentava dar uma porrada, nem aí, só pegava, olhava para mim e devolvia a bola. Eu falei, cara... Claro. E daí eu comecei a trabalhar, daí fui jogando, fui entendendo e fui começando a trabalhar a minha ansiedade, porque a minha ansiedade é o que me fudia para jogar o jogo. Porque a bola vinha alto, não, devolve. O cara vai dar uma porrada, eu fudeu, já era. Não, se eu ficar parado e der um passo para cá, a bola vai vir exatamente onde eu quero e eu vou devolver. Claro. Eu comecei, eu me lesiono menos hoje porque agora eu sei jogar melhor do que eu sabia. Você entende. Por um lado, de conhecer a parte técnica do movimento, a biomecânica, para bater mais direita fundo de quadra, tu coloca o pé na frente, existe uma distribuição de peso da perna de trás, da preparação do golpe, ponto de contato na frente, a terminação. Posso falar o dia inteiro disso, mas não entrando muito nisso. por um lado a parte técnica, por outro lado também de você saber utilizar os recursos que a quadra te oferece. Então assim, o padra é diferente de outros esportes de raquete, isso que o pessoal confunde muito quando não tem conhecimento. O tênis, a quantidade de trocas numa partida de tênis vai de quatro a seis bolas, média, que a bola passa por cima da rede. O cara começa sacando com a bola em cima da cabeça, o cara tem dois metros, pega mais um metro em cima e já sai agredindo muito. Então muitas vezes tem muitos pontos que são finalizados no saque já. O padra é diferente. A média de trocas de bola numa partida de padra fica de 12, 14, 16 vezes. Então é um rali animal. Então é um rali. Isso média. Exceções, 60 trocas de bola, 40, 50, já vi ponto de 80 trocas de bola. Por quê? Porque é um esporte de precisão. A gente começa, essa média de 12 a 16 bolas, ela acontece por quê? O saque, ele já começa com uma limitante. Eu não jogo a bola para cima e saco. Eu tenho que estar em uma quadra de 200 metros quadrados com 4 pessoas, eu tenho que sacar ali em 70 metros quadrados específicos que é cruzado para aquele jogador em específico e o limite de altura é a altura da cintura. Eu não posso realizar o golpe acima da linha da cintura. Então a partir disso já me limita muito. O cara que vai receber o saco, ele sabe que vai receber. Vai ser dentro daqueles 70 metros quadrados, certo? E, cara, é ali. Acabou. Então o que acontece? Não, não são 70 metros quadrados. Perdão, são 35 metros quadrados. Caramba! É 5 por 7 o quadrado. 70 são as duas eras do saque. Então quando o cara vai receber, é em 35 metros quadrados. E o cara que vai receber, ele está ali, meio passo atrás da linha branca e 5 metros que vai na direita, na esquerda ou no corpo. E não tem como o cara sacar e tentar matar o ponto se o cara sabe, está bem posicionado quem vai devolver o saque. Quem vai devolver o saque, se ele tentar ser muito agressivo nessa bola, ou ele vai errar muito, vai cometer um erro não forçado, ou ele vai acertar. Mas o padrão não é assim. O cara vai sacar, vai subir, vai fechar a rede e não tem muitos espaços. Eu vi isso nos campeonatos. A maioria, os caras dão lobby. Eu vi muito isso. Existem estratégias, né? Sim, sim. Mas eu vi que é muito... Alguns, minha percepção foi os caras olhando o campeonato, o cara não. O cara só tranquilo, não compensa, não tem por que bater. Então, saque, devolução de saque e o primeiro voleio do sacador, que geralmente vai para o sacador, geralmente. E ali, eu ia falar uma outra tática, mas saque, devolução, primeiro voleio chegou, quarta bola que o cara deu o voleio, o cara recebe, quinta bola, ali não acontece nada. E não é um acordo entre cavaleiros, porque se você tentar ser muito agressivo ali, a tua regularidade, a tua efetividade vai ser baixa. Pontos que são finalizados abaixo da quinta bola, existe uma diferença de nível. Então, cara, o padrão é pura estatística. Então, aí por aí vai... Eu não sabia disso. Então, eu posso analisar se hoje eu estou jogando com a minha galera, se a gente deu o ponto, alguém está fazendo cagada. Se a gente tiver um nível bom, cinco para cima. É, exato, exato. Da hora, é legal saber isso. Ou descompatibilidade de nível, né? Isso, bem compatível. O cara vai ter rali para caramba, entendeu? Aí tem que ser tático e tudo mais. mas como eu te comentei, é um esporte intermitente. Então, da bola 1 até a bola 6 é aqui. Aí, bola 6, o que vai acontecer? Ou alguém vai tentar agredir, o cara que está na rede vai tentar agredir para causar um erro forçado no adversário. Ou o cara que está na defesa vai tentar ganhar a rede de alguma maneira. Dando uma bolinha no pé e subindo a dupla, que se chama tiquita essa jogada, né? Ou dando um lobby e jogando o cara para trás já subindo. Então, existe uma pulsação. Ele vem em uma frequência, puf, aí estabeleceu. Deu certo a jogada ou não deu? Baixa de novo e por aí vai evoluindo. Então, assim, é um esporte de potência, porém com precisão. E as velocidades... Tiro de sniper, assim, quase. Exato. Tu espera a hora de dar um tiro certeiro. Exato, exato. E a cada categoria, para o pessoal entender, a iniciação, no geral, no Brasil, é sexta categoria. Dentro da nossa escola, a gente divide em três categorias. O cara que está bem começando, o cara que entendeu os golpes e o cara que começa a jogar. Não vou me aprofundar muito nisso. Aí depois vem a quinta, quarta, terceira. A cada nível, os jogadores vão incorporando cada vez mais a técnica, vão entendendo melhor a tática do jogo e vai se tornando mais efetivo. E a velocidade, a velocidade cruzeiro de cada jogo é a velocidade onde cada nível de jogador consegue suportar o máximo de velocidade sem cometer erros. Então, a partir disso, vai aumentando o nível técnico e a velocidade. Então, se tu pegar um jogo de segunda categoria, um jogo de primeira categoria, a diferença da segunda para a primeira, às vezes, é muito próxima. Só que a precisão é um pouco maior. Os erros diminuem. A diferença de uma velocidade de um jogo de segunda categoria para um jogo de quinta é absurdo. E aí que o pessoal se equivoca. O cara de quinta categoria quer copiar o de segunda. Só que não controla a bola ainda. Entendeu? Então, aí vem alguns detalhes que são específicos da modalidade, né? O que que eu... As maiores perguntas que tu ouve, assim, sei lá, de dúvidas básicas que a galera fala, assim, tem algum tipo que nem, ah, isso a gente falou já, né? Mas, ah, pádel é tênis com parede. Sim, 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 sim. Isso a gente escuta, às vezes, está no Uber e o cara fala, não, não, mas eu posso ficar jogando contra a parede, aquele que aparece nos filmes. Então, essas histórias a gente tinha que sempre, quem é de Itajaí, Bondear ou região, toda vez tinha que explicar, tá, mas o que que é pádel? Aquele que joga no vidro? Não, aí tem que explicar o que porque o pessoal não conhecia até então. agora que a gente fica muito contente, que é um indicador de que está se tornando popular e tudo mais, que está sendo conhecido, a gente não tem mais que explicar. Então, tu pega um Uber lá na região, talvez aqui em Blumenau eu tenha que explicar um pouquinho, mas daqui a pouco vai passar isso. Por pouco tempo, mas tem muitas quadras na região lá agora, tem um clube com 11 quadras, aí surgiu o Central Paddle, que foi ali uma extensão do Cucu Paddle e mais um sócio que entrou junto, que existiu o Central Paddle, já saiu lá em Balneário Camboriú outros clubes, então está saindo muitas quadras, então está girando aí perto de 30 quadras na região só. Caramba! Então, se tu pegar o eixo da Gênero em Balneário, está crescendo muito, cara. É que o que eu vejo das quadras é o seguinte, porque ela é uma quadra cara, comparado a Beach Tennis, por exemplo. A Beach Tennis, claro. E eu não sei se os clubes, eu não sei se ou quando, que eu acho que isso vai ajudar também a popularizar, quando um clube começar a botar uma quadra de Paddle? Clube social. É, esses country clubes, sei lá, aqui tem um monte de clube. Claro, claro, por exemplo, que eles botaram várias quadras de Beach Tennis, porque viram que começou a crescer. Claro. Mas eu acho que daqui a pouco, acho, o clube vai ver, porque os caras jogam em vários lugares e falam, cara, pô, bota uma quadra, porque hoje em Blumenau precisa de mais quadra? Não, precisa e vai precisar cada vez mais. aqui, mas em vários lugares, porque a galera está vindo, joga e quer jogar. É difícil conseguir horário? Claro, os clubes, é que assim, esse difícil conseguir horário, é que assim, o clube muitas vezes não consegue se manter só com horário nobre, então precisa explorar de algumas outras formas e tudo mais. Então, assim, começar a botar moleque, a criançada tem que começar a fazer. Claro, tem outras atividades que giram em torno disso, mas se tu pega o horário da, pô, não tem horário mais para jogar das sete às oito e meia ou das sete às nove. Não, vou abrir um clube de padre, então isso o pessoal se preocupa bastante. Não, não é por ali. Então, existem outras formas disso tudo, mas voltando ali para a parte dos clubes, do clube social, é super importante que tenha também, mas o clube social muitas vezes é uma fatia de 0,3% da população que está frequentando ali dentro e que não vejo que seja um fator, um catalisador para explodir o pádel. Acho que ele ajuda a divulgar, mas na verdade ele é mais feito pelos caras que já jogam, já é sócio e vai lá e fala entre conversas e eles falam porra, eu pago a joia aqui, pago esse negócio, constrói uma quadra também porque eu quero jogar lá, mas eu também quero poder vir jogar aqui de vez em quando. Não, é muito bom isso, é muito bom. Então, quanto mais locais e mais possibilidades de ter quadras, eu vejo que essa é a base do crescimento do esporte. Tanto é que saíram várias quadras lá e eu estou... Cara, eu conhecia todo mundo que jogava pádel. Agora não conhece? Eu vivo e respiro pádel, cara. Agora eu vejo aí em postagens de Instagram, de outros locais, não conheço quase ninguém. Sem irmão. Então, está crescendo muito, cara. Então, o pádel vai crescer e vai continuar nessa vertical saindo mais quadras, porque não adianta nada. Quanto custa uma quadra hoje de pádel? É uns 120, acho. Mais ou menos isso, é. Uma nesse padrão novo, panorâmica de vidro, mais ou menos isso. Enquanto uma de beat tênis acaba saindo, sei lá, contrapisa, 20, 30, não sei exatamente. O cara é o sistema de drenagem, provavelmente, mas, tipo assim, hoje, será que o pádel é o beat tênis de um tempo atrás? Tipo, está explodindo nessa quesita de virar assim todo mundo, porque o beat tênis, ele foi, sei lá, não sei, dois, três anos atrás, talvez mais, né? Ele deu esse boom. Ainda está, ainda está. Mas aí que está engraçado as características similares do beat tênis e do pádel. Quatro pessoas, o social é muito legal, entendeu? Diferente do individual e a competição, tu vai triste, não, a gente troca as duplas, joga, existe uma brincadeira e é fácil, é fácil. É divertido? É, mas não igual o pádel. Não fazendo contra outro porto de raquete de novo. Mas o pádel, ele é fácil igual também, só que, cara, quem joga beat e joga pádel uma vez acaba muitas vezes deixando o tênis, deixando o beat, porque o pádel acaba se tornando muito mais divertido. Só que aí tem um problema, que a quadra é mais cara, a estrutura é cara, então existem alguns detalhes aí. É, é que assim, eu continuo, minha esposa, minha esposa joga beat tênis, ela chegou a jogar uma parte de pádel, gostou? Só que assim, hoje é um pouco mais complicado de achar quadra e horário disponível, esse é um ponto, e o do beat tênis, que para ela é uma praticidade, é porque é o seguinte, tem mais quadra e sei lá, ela adora, a gente vai para balneário direto. Claro. Então, a gente está em balneário, tu está ali, tu já está pegando praia, tu joga o beat tênis. É. Mas eu jogo os dois, eu estou com ela, eu jogo o beat tênis, mas se eu tiver uma chance, eu estou louco para jogar um pádel. Claro, claro. Então, está na tua prioridade o pádel, tu né? Sim. Sem dúvidas, pela expressão já dá para ver. Sem dúvida. Eu gosto do beat tênis, eu gosto do frescobol, mas assim, vamos jogar pádel, vamos jogar pádel, primeiro porque é a minha vida, mas é pádel. O beat tênis eu gosto muito pela vibe, está na praia, aí está ali, está na areia, tomando um sol, em vez de ficar ali parado, tu está jogando, então... Assim, qual que é a minha visão? Se eu tiver algum profissional do beat tênis em algum momento ouvindo, não se sinta ofendido, se sentir azar também, problema é seu. Não, eu vejo como tecnicamente assim, o espectro técnico de um pádel é muito mais amplo do que o do beat tênis. Sim, sim. Digamos assim, o cara do beat tênis que joga muito, cara, sem dúvida, ele vai jogar pra caralho, só que assim, ele chegou naquele nível e é aquilo, o pádel ainda tem isso aqui. Claro. Pra tu chegar no nível profissional, que daí, essa era a minha pergunta também, que eu acho que a galera não faz ideia, o Daniel, eu estava comentando, eu mostrei pra ele as melhores jogadas, tipo assim, o quanto que esse mercado movimenta, o que é um campeonato mundial, quem são os patrocinadores pra um negócio monstruoso, a galera fala, ah pádel, o que é? Cara, o campeonato mundial, porra, tá saindo, claro. E eu acho que é isso também, dar essa visão de complexidade e também tamanho do esporte fora do Brasil. Claro, claro, claro. Falando um pouquinho dos golpes ali, o beat tem bem menos golpes, né? Agora o pádel tem, cara, se tu pegar uma metodologia de ensino de beat tênis, que eu dei uma estudada ali pra conhecer e tal, que eu estou sempre estudando e vendo outras modalidades, tem quatro golpes, cinco. Aí, pra um nível intermediário avançado, tu entra com técnicas, trocadinha de empunhadura, e sei lá. O pádel, se tu vai fazer um planejamento simples, um planejamento básico pra ensinar uma pessoa a jogar, cara, tem no mínimo aí dez aulas. Ah sim, eu estou fazendo, eu já fiz mais. Sem repetir os golpes, sem repetir as situações, tem a tela, tem a parede lateral, tem o giro, a bola na paralela, a bola na diagonal e tudo mais. Então, assim, ele acaba sendo bastante complexo. O pádel, a gente sempre fala isso, ele é fácil de jogar, o difícil de jogar bem. Tu tem que dominar as técnicas. Vai do que tu quer, se tu quiser chegar em alto nível, vai te dar um puta trabalho e anos de trabalho pra tu chegar lá em cima. Sim. Só que se tu quiser jogar no nível de diversão, tu joga. Claro, claro, claro. E falando um pouco do espetáculo, assistir o pádel, mesmo que não entenda muito, o cara fala, meu Deus, como é que o cara pegou essa bola? É animal. Foi fora da quadra. Fora da quadra. Ele tirou a bola grudada do chão, como é que ele fez isso? E o beat acaba tudo, que tu olha, é pá, 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 pá e pô, caiu a bola. É, então a troca deve ser muito menor, que nem tu falou. Eu não sei a estatística do beat tênis, não vou falar uma besteira, mas é bem menor assim. É bem menor. É, faz sentido, acho que isso é. Mas e hoje, assim, tu disputou campeonatos por qualifier, alguma coisa tipo do nível profissional? Então, assim, voltando um pouquinho até pra minha história ali, então aí teve esse lance de, que eu trabalhava no mundo corporativo, conheci, conheci meu sogro, aí virou família, me dediquei, me tornei treinador, né, e vinha numa linha de evolução da parte técnica do meu jogo também, tá? Então, assim, hoje eu jogo um nível onde eu tô ranqueado na categoria profissional, mas por eu ter começado a praticar modalidade ali pelos 20 e poucos anos, por mais que eu tenha jogado um pouco de esporte de raquete, é, pra eu jogar a primeira categoria e ser competitivo, é bastante difícil, né? né? Então, assim, mas, no Brasil existe uma, no meu ponto de vista, como jogador, eu digo que existe uma oportunidade de evolução, porque o Paddle, ele teve esse boom nos anos 90, depois ele morreu, e por muito tempo, não tinham treinadores, pessoas que trabalhavam especificamente pro Paddle, as escolinhas pararam de acontecer, então, a formação de treinadores no Brasil ficou 15 anos sem acontecer curso de formação no Brasil, de treinadores, então ficou um espaço assim preenchido, né? E também com isso, o nível técnico, a renovação dos jogadores profissionais no Brasil, naturalmente não foram formados, né? Então, o que acontece? Quem joga, se dedica, dá o sangue, né? Que eu fiz isso nessa fase, que eu, focado mais como atleta, evolui e acaba conseguindo jogar, né? Então, assim, se tu pegar hoje a nível profissional do Brasil, jogadores do primeiro do Brasil até o top 8, você tem um nível técnico competitivo profissional que o Brasil já foi a terceira potência do Poder Mundial. Já foi. Pô, mas era o quê? Só porque só tinha Espanha, Argentina e Brasil. brincadeira. É, então... Não, mas assim, competitivo, terceira potência, mas se estivesse jogando com Espanha e Argentina, talvez o nível ficaram... Tinha essa diferença. Conseguia fazer frente, mas a bola sempre cair para os caras. Sim. Né? Pela escola, por terem muitas quadras, né? Que no Brasil não ficou muito tempo sem ter quadras, sem ter novidades. É... A Espanha, ela teve esse boom também nessa época, mas se manteve. Manteve. Né? Se manteve nessa parte. Então, cara, eles têm muitos jogadores. Se tu pega o ranking da profissional da Argentina, tem 1.200 jogadores. Caralho. Eu estou chutando, tá? Sim, mas é absurdo comparado com o que a gente tem aqui. 200 eu estou chutando, mas é 1.000, entendeu? Então, assim, se tu pega os top 20, sempre igual o tênis, sempre vai ter aquela fatia nata, né? Mas ali, o limbo é duríssimo e é forte. É. Na Espanha, a mesma coisa. No Brasil, não. No Brasil tem o top 10, né? Que é bom. E aí vem uma primeirinha que o pessoal fala, né? Que é uma segunda muito boa, né? Que ela está virando cada vez mais grossa, está ficando boa, assim, que o pessoal está treinando, está saindo quadro, o pessoal está investindo em treinamento, está buscando. E depois vem a segunda categoria. Então, assim, muitas vezes o nível técnico dali para baixo não é um nível técnico tão alto. Falando um pouco do meu jogo, do meu nível técnico. Então, eu sou um cara que nessa fase onde eu não trabalhava como treinador, era a minha vida, meu esporte principal, treinava, jogava físico, nutrição, fazia de tudo para evoluir, né? Eu evoluí muito rápido, assim, mas a partir do momento que eu comecei a dar aulas de pádel, a coisa muda. Não dá, é difícil, existem exceções, o cara fica, vamos chutar baixo, cinco horas por dia, seis horas por dia na quadra, dando aula e depois ainda ter a motivação para treinar, para, sabe, para manter aquele foco de evolução. é difícil. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a me dedicar ao ensino, a estudar, a me dedicar, eu não dava seis horas por dia, eu dava oito, nove horas por dia de aula e de noite tinha que administrar minhas aulas, cobrar os alunos, controlar a reposição, fazer tudo, chutar cabeceal e fazer tudo. e aí, nessa altura, então, nesse momento, eu acabei deixando de lado os treinamentos e acabei estagnando no nível técnico. Então, assim, hoje como existe uma, todo um trabalho, eu trouxe um pouco do know-how da administração, do mundo corporativo, estou estruturando uma escola, hoje a gente tem uma equipe de, atualmente estamos com cinco treinadores, que seguem a mesma metodologia, mesmo padrão de atendimento, a gente tem uma escola aí que está beirando 180, 200 alunos só em Itajaí. O Blumenau agora também está crescendo. Tu vai ver um reflexo por geração. É, exato. A gente vai ver que vai sair mais jogadores agora. É, e com o treinamento e com o condicionamento e a preparação física e emocional, que é um atleta que, porque eu acho que é isso que você está querendo dizer também, tu começou a ter o conhecimento e ter a preparação técnica para o alto nível, talvez com uma idade que já não te daria toda para o nível, sei lá, estou dizendo nível mundial. Sem dúvida. Agora tu pega, eu vi assim, a gente está jogando ali, tem uma galera jogando bem, mas tu olha assim e fala assim, esquece, esse cara não vai ser profissional. Sim. Ele tem todo o potencial. Mas lá no fundo, tu olha um piazinho jogando de 12 anos, tu fala, é simples, é matemática básica. Aquele moleque, o poder de criação e de adaptação e de desenvolvimento dele é muito maior. Claro, e frequência, um treinador junto, foco, trabalho, persistência e não tem. Se não parar, o que acontece no pádel juvenil, no pádel infantil é que tem que estar sempre entretendo para manter essa criança com o que ela goste. E hoje em dia a gente tem uma dificuldade com a tecnologia, que acaba, a gente perde muito para a tecnologia. A pandemia deu uma desmotivada, claro. É, mas é culpa dos pais também ao mesmo tempo, né? Um pouco, um pouco, um pouco, mas não vamos achar culpados, né? Mas... É, eu culpo mesmo, foda-se os pais, tá brincadeira, eu tô brincando, mas é assim, eu tenho essa teoria, acho que tem que, tem que botar a mulher, sei lá, a criança tem que botar para praticar esporte. Claro, não, eu também. Quanto mais tempo praticando esporte, menos fazendo cagado, pensando merda. Uma das coisas que eu não lamento, mas eu gostaria de ter conhecido o Paddle com 12 anos de idade, e eu sempre gostei de esporte, cara, eu iria estar até hoje jogando, que nível técnico eu estaria, sei lá. Eu sou um cara não talentoso, eu sou um cara esforçado, de trabalho, e o Paddle ele permite isso, porque a partir do momento que você incorpora um padrão de movimento, tem frequência e tudo mais, é um trabalho de precisão com potência, de tática, e tu consegue jogar. Se tu pega, falando um pouco do Paddle Mundial, o Fernando Belasteguin, ele foi 13 anos número 1 do mundo, resumindo a história dele assim, é grosso modo. Ele está morando onde? Ele mora na Espanha, ele é um argentino. Tá. Tá. E ele, cara, dos top 20 do mundo, vamos dizer assim, dos top 10, vamos colocar, ele é o menos talentoso. Sério? Só que é um cara extremamente inteligente, é um cara que mentalmente, ele é muito forte, ele é uma fortaleza mental, a gente fala. Caralho! Ele foi 13 anos número 1 do mundo, e um dos caras mais, menos talentosos, existe um talento, menos técnicos, mas com maior controle mental. com menos mágica, que agride menos, ele joga, ele joga só com bandeja, ele não usa víbora, cortando a bola, sabe? Eu sou igual a borra, tipo, eu quero fazer isso. Então, assim, o legal do Paddle é o que tem isso, né? Então, assim, é impressionante essa história do cara. Hoje movimenta quanto o mercado mundial, sei lá, não precisa ser em números, mas em proporções, porque eu acho que é isso, tipo, cara, os patrocinadores de um campeonato mundial de Paddle, é uma proporção que a galera, é isso que eu queria dizer, não faz ideia, pensar como é que é um campeonato mundial, sei lá, lá no fim do mundo, não, cara, um evento gigante no YouTube, quando está rolando o campeonato, cara, é muita gente assistindo. Sim, ele fica muito no eixo da Espanha ali, Então, antigamente existia a liga que chamava Paddle Pro Tour. O Paddle Pro Tour, ele ficava muito só na Espanha. E, eventualmente, eu acho que, eu não vou falar uma besteira, não sei se vinha para a Argentina. Aí, mudou o conceito e virou o Paddle Tour, com esse conceito de descentralizar um pouquinho da Espanha e começar, foi um papel fundamental e ainda é, de levar para outros países. E aí, começou a fazer na Argentina, duas etapas no ano, uma etapa no ano. Começaram a fazer exibição em outros países, na Bélgica, fizeram em Miami, fizeram exibição em Dubai, fizeram no Egito. Então, eles estão agora... Que massa. e só que tudo é muito custoso, né? Então, teve uma edição inédita no Brasil, que foi em São Paulo, em 2019. Que o nosso amigo Geraldo Brunhori, lá da direção do São Paulo Futebol Clube, do Paddle, do São Paulo Futebol Clube, e cara, sempre um cara que está trabalhando muito, conseguiu trazer o World Paddle Tour para o Brasil. Só que, foi um evento que custa muito caro, né? Para trazer, tem que peitar mesmo, e essa é uma dificuldade, porque se torna muito caro. Tem todo o translado dos jogadores, existem patrocinadores, mas tem que conseguir patrocinadores locais. É caro porque aqui é Brasil, e lá... Porque tu não vai passar numa ESPN. Não. Por exemplo, lá provavelmente vai ter visibilidade, e o mercado quer aparecer naquilo, e o custo, aquele jogador custa caro. Sim, sim, sim. Assim, comparado a outras modalidades, não é tão caro, mas o evento em si, a estrutura, tudo, montar a quadra, desmontar, se torna muito caro. E o legal que passou na ESPN Brasil, as semifinais, e a final, passou na ESPN Brasil. Então, teve um contrato. Eu não conheci o Paddle na época, mas se não teria assistido. Foi incrível. Se eu não me engano, foi o Everaldo Marques que narrou ainda. Sério? Foi incrível. Tu lembra quem ganhou? Quem ganhou o World Paddle Tour Brasil, agora tu me botou numa sinuca, cara. Ah, foda-se. Eu estou com a cabeça tão cheia. Não, não, sim, sim, sim. Porra, mas assim... Tu lembra, Bruno, quem ganhou o World Paddle Tour Brasil? Daqui a pouco a gente descobre quem. Aí o nosso... Quem é o jogador que tu mais idolatra, não assim? Claro, claro. Que tu considera o melhor jogador do mundo atualmente. Fernando Belasteguin, cara. Tá, mas dos atuais. Fernando Belasteguin. Ele está jogando ainda? Está jogando ainda. Ele tem 42 anos. Impressionante. Caraca. E ele está ganhando. Ganhou a última etapa agora, junto com o Sérgio Gutiérrez, que é o parceiro dele atual, que já sempre foi top também, esse cara que assina aqui a raquete da Red. Ah, que animal. E é impressionante. O cara é uma máquina, eu acho o cara incrível. É um jogador a ser seguido como exemplo. Não é o mais plástico, não é o mais técnico, mas é o cara que é o exemplo. É o exemplo, entendi. O que eu acompanho hoje, teve um que eu... Bom, os famosinhos atuais são o quê? O Paquete Navarro já está um pouco mais velho também, eu acho que... Sim, sim, sim. Mas assim, o que está explodindo agora, a Galã, o Lebron, que eles estão jogando o pádel de outra forma. É um pádel com muita potência. Então, antigamente, o jogador da esquerda, que era o cara que tinha potência, que batia forte, que geralmente são duplas de destros. Quando tem uma dupla destro e canhoto, cara, é difícil jogar contra os caras, porque os dois estão com o braço dominante no centro da quadra, e os dois conseguem ser agressivos. Mas eles estão trazendo uma característica diferente para o jogo de pádel. Dois destros, tudo bem, perfeito, só que os dois muito agressivos. Então, os dois jogam nas duas posições. Então, assim, eles muitas vezes trocam de posições. E tu pode trocar no meio da partida? Quando você pode, quando estiver sacando, quando a dupla está sacando, ela pode trocar, fazer da maneira que for. Quando você começa recebendo aquele set, eu começo recebendo do lado esquerdo, eu tenho que jogar o set inteiro até o final do set. Ah, entendi. Recebendo do lado esquerdo, mas na hora do meu saque, do meu parceiro, do meu serviço, eu consigo trocar. Putz, pode ser uma puta estratégia. Claro, para mudar um pouco o jogo. que louco. É. Posso ir no banheiro? Vai, claro, deve. Bruno, senta aí. Rapaz, senta aí, Bruno. Senta aí, Bruno. Para quem estiver ouvindo, agora vai sentar o Bruno. Senta, obrigado, Vila. Valeu, senhora, tudo bom. Botou, te botou agora numa expectativa fodida, assim, tu é obrigado a fazer a gente rir. não tem como. Não, deixa. Vou aproveitar o momento, vou mandar uma foto para a equipe. Boa, eu já mandei a minha, já. a sua. Bruno, tu, bom, tu falou que tu conheceu, tu joga Pado há dois anos. Na verdade, assim, de onde que vocês se conhecem? Do Pado. É, primeira vez que eu, quando eu conheci o Vila, eu fui lá no clube para olhar um treino, tal, um jogo. Ele estava dando treinamento lá para o meu irmão, no caso, no momento, tal, a gente conversou um pouco, tal, mas eu conheci ele lá em Itajaí, faz, acho que dois anos, mais ou menos. E eu nunca tinha, eu já tinha jogado Pado uma vez só. Aonde? Fazia mais ou menos uns dez anos, no cuco Pado. Ah, é? E aí, depois dessa primeira vez que eu joguei, nunca mais tinha jogado, tinha entrado em contato, né? Mas, aí depois de dois anos, que eu voltei para Itajaí, aí eu conheci o Pado, tal, e... E o que que tu acha que a gente está conversando aí? Hoje tu joga em qual nível? Hoje eu jogo uma quarta categoria, mais ou menos, assim, né? Na evolução, assim, mas, não procuro, assim, não tenho como objetivo, assim, seguir, assim, até uma... É aquilo que tu falou, Eu já comecei velho, então eu não tenho como ter uma expectativa muito... mas tu curte jogar, tu se diverte jogando. com certeza, todo mundo, né? Não tem... Eu acho que isso, assim, tipo, tu ficou curioso com o Pado, por exemplo, tu conseguiu entender, eu estou perguntando para o Daniel agora, né? Tipo, o Pado em si, tu entendeu a essência do jogo? Cheio de mal, pô. Massa, né? Mas isso que é louco, é o que eu estava te falando, tipo, o Daniel, ele nunca viu o Pado. Sim. Hoje ele não tinha a mínima ideia, ele achou que a raquete era de madeira, ele achou que... Cara, que era um tênis, um tênis jogado, sei lá, numa gaiolinha e já era isso. É, o bom do Pado que eu gosto muito é porque tem alunos que a primeira aula que tu vai fazer, tu já consegue jogar. Então, isso é o interessante, é o que puxa a pessoa, né? Porque tem muitos esportes que tu faz uma aula e tu só que tem que fazer dois meses de aula para tu conseguir entrar num jogo ou fazer uma... E o Pado não, o Pado ele chama muita atenção por causa disso, né? Oi, se o cara quiser competir, tipo, porra, eu nunca joguei Pado na minha vida, vou começar, sei lá, treinando três vezes por semana, em quanto tempo consigo, meu, tá numa aptidão física legal para talvez disputar um campeonato. Sim, é, os campeonatos eles são, é, a gente tem essa divisão de categorias no caso, né? Então, no caso, sexta categoria, como é iniciante, com um mês de treino, já pode se inscrever no campeonato e fazer um jogo. Mas é isso que a gente estava falando aqui, por exemplo, eu estou jogando já há mais tempo, mas o Super 8 é um campeonatinho, tipo, que é organizado entre a galera, que é um campeonato super simples, que tu consegue brincar? Massa, aí que tem a graça, né? É, mas é questão, a graça, vai muito dessa pequena evolução, eu comecei a jogar, eu não tinha manha, eu não tinha confiança para jogar um campeonato, mas eu fui jogando, tu vai lá e, por exemplo, o que foi legal foi, eu fiz umas duas aulas no início, só para pegar a base, falando assim, para tu não fazer cagada, é aqui, esse é o jeito do movimento e tal, já me ajudou para caralho. Aí a gente foi jogando, aí eu falei, tá, agora eu quero disputar um torneiozinho para ver, mas assim, realmente, e eu jogava com gente, eu estava mal, mas tinha gente também, que realmente, o cara, porque assim, o que eu mais apanhei? Primeiro que tu tenta querer, tu aprende uma pequena técnica, tu quer só meter bola foda, cara, no início, é quem erra menos, é só tu devolver a bola, menos risco, mas o que eu mais apanhava, apanho até hoje às vezes, mas mudou muito, é saber lidar com o vidro. Exato. O vidro é uma variante, é o terceiro jogador, é muito complexo, de tipo, a bola vem, tu saber se tu bate, ou se tu deixa ela bater no vidro. É louco isso às vezes, que antes eu me matava, caralho, o que eu faço, será que eu faço aqui? Hoje não, hoje eu percebo, na hora que ela bate, eu estou de boa, em vez de dar um passo para a direção do vidro, não, eu dou um passo para frente, espero ela vir e devolvo. Só que eu sei, que eu ainda tenho vários outros pontos, melhorar o meu posicionamento, e hoje eu devolvo, mas daqui a pouco, eu vou estar devolvendo ela, tipo, certeira para matar, mas eu sei que eu ainda vou chegar naquele ponto, hoje eu já me posiciono, devolvo, ponto. Aí eu vou aprendendo o outro nível, a bandeja, o smash e tal, daí vai. Outros recursos também, né? Claro, e aí acalma, aquilo que tu falou, né? Às vezes o cara começa e já quer matar o ponto em uma jogada, né? Mas aí o cara vai estudando e tal, aprendendo e vê que acalma ali, a técnica conta muito, né? É animal, isso é uma coisa assim, que vocês, por exemplo, eu vivenciei isso, eu não sei como é que vocês vivem isso em... Hoje, claro, o meio de vocês já sabe o que é paddle, mas eu encontro pessoas que eu falo que eu tô jogando paddle, elas sabem porque Blumenau agora tem um lugar que joga paddle, porque existe esse trabalho que tá sendo feito, que tá sendo divulgado, que é o que eu falei, é o beat tennis do momento, todo mundo, o que que é esse paddle? O que que é esse paddle? E... Mas ainda, vocês ainda pegam isso de conversar com alguém e a pessoa não fazer ideia do que que vocês estão falando? Muita gente, né? Ainda acontece... Deixa eu chegar no microfone aí. Boa. Ainda acontece bastante isso, mas é muito legal, isso é satisfatório, que cada vez menos acontece isso. Então, assim, a gente não tem mais o que explicar. Assim, faz tempo que eu, em Itajaí, na região, tenho que explicar o que é paddle, né? E eu tô em outros meios, tenho outras possibilidades, então o pessoal tá conhecendo mais a modalidade. Existem marcas de outros segmentos, por exemplo, a Santa Costa, que é uma marca que tá aqui em Blumenau, que é uma marca que tá muito ligada à praia, à qualidade de vida. Eles fazem aquelas camisetas escrito brava, escrito... Então, é uma empresa que tá crescendo muito. E eles agora, eu faço parte do time da Santa Costa como atleta do esporte de raquete, especificamente do paddle. Então, vem vindo outras marcas, apoiando, e, cara, eu achei muito legal quando rolou o negócio da Santa Costa, por exemplo, porque, cara, é uma marca muito conhecida na região. A nível Brasil, ela tá fazendo ações pra crescer. Ela tem uma visão, ela é assim, tipo, ela tá nos aeroportos e tal, mas realmente, ela é uma marca daqui. E do caralho, ela percebeu o potencial no esporte. Exato, e tá vendo que... E por que surgiu isso? Porque o paddle tá começando a ficar popular na região, né? E antes era muito surf, muito surf, muito surf. Agora tá vindo um cara que faz umas piruetas no avião. Então, eles estão atingindo outros meios, trazendo outros... O cara faz pirueta no avião? Como assim? Outros atletas. É um... Não sei o nome da modalidade. Sabe esses aviões pequenininhos, que vai um cara só? Vai dois até. Não sei o que a Red Bull fazia? Mais ou menos isso, é. Eu vou pesquisar o nome e vou trazer o nome. Mas ok. Eles estão apoiando um cara da região que voa em Porto Belo. Não sei exatamente onde é que é, que esse atleta é de outra modalidade. Então, é uma marca muito conhecida na região que tá apostando e apoiando outras modalidades. Que animal isso. Então, cara, isso é muito legal e eles estão apoiando o Paddle. Então, eles querem atingir essa outra... Esse outro público, né? Mas isso eu acho animal e porra... Cara, bom, a Santa Cosa não tá pagando nada por isso, mas eu faço questão... Pô, a gente troca ideia aqui. Porque, cara, é uma aposta animal, é uma percepção que os grandes players não percebem dos caras falarem não, cara. É um negócio que eu acho massa, eu acho que vale a pena a gente buscar isso e acreditar que isso vai crescer, sabe? É da hora os caras ter essa percepção e principalmente na região. Na região. E é um esporte que já tá ganhando, isso eu te pergunto, mas eu vejo que ele... Onde ele parou no Sul, agora ele tá rompendo essa barreira. Ou não? O Paddle, antes ele... Tu falou, ele teve o boom e ele travou porque ele virou no Sul. Exato. Hoje, ele tá forçando e tá rompendo essa barreira e a hora que ele passar... Tá rompendo. Curitiba, por exemplo, tem uma história muito antiga com o Paddle. Se manteve também, teve essa história que ficou um clube só e agora outras pessoas estão enxergando o Paddle como um negócio. Então, estão investindo em academias e fazendo. Isso que traz o crescimento da modalidade, né? Então, por exemplo, antes era só o Cucu Paddle e o Marbella. Aí veio a extensão do Cucu Paddle junto com o sócio, com o Guilherme e aconteceu o Central Paddle. Uma região muito boa da cidade onde o pessoal passa na frente, para, pergunta, pergunta a informação, começa a fazer aula, começa a jogar. Então, isso começa. Então, assim, o Paddle vai crescer enquanto novos clubes estiverem abrindo outras quadras e é o que acontece em Blumenau. Isso é muito legal. Eu trabalho com formação de treinadores também. Então, nesses 15 anos que eu comentei anteriormente... Isso é a chave da sobrevivência do Paddle. É a chave também, porque se tu não tem capacitação, se você não tem treinadores, abre um clube de Paddle. Tá, mas sem o professor para ensinar o pessoal a jogar... Vai virar os anos 90, o pessoal vai jogar. Vai se lesionar, não vai entender técnica. Não vai entender, então a capacitação é muito importante. E por 15 anos não aconteciam cursos de formação de professores no Brasil. Na minha época, eu tinha que me capacitar. O que eu fiz? Eu contei a historinha ali. Eu fui para a Argentina. Aí, fiz o curso lá. Aí, numa outra época, eu precisava fazer outro curso. Estava precisando de uma reciclagem. Queria trazer novidade para os treinos. Acabei indo para a Espanha. Fiquei lá um período, estudei e tudo mais. E numa dessas ideias para a Espanha, eu conheci o Máximo Castelotti, que é um treinador assim... Tipo, é o maurinho do... Monstro e criador de várias teorias, estatísticas, tudo isso que eu comentei veio dali também. E é um cara que é um ícone na formação de treinadores a nível mundial. Ele viaja o mundo fazendo esses cursos. E a gente acabou tendo uma afinidade muito grande por conta que ele conhecia o meu sogro, o Cuco, de antigamente. Ele morou no Brasil por muitos anos, em Curitiba. ele foi treinador da seleção de menores, foi campeão mundial com a agorizada também do Brasil. E a gente criou uma afinidade muito grande, né? Porque eu tinha meu sogro, então foi uma referência, mas ele gostou muito de mim, foi com muito com a minha cara, a gente se conheceu, ficou amigo. E eu falei, cara, vamos fazer um curso no Brasil para formar treinadores. Por quê? Precisa. É uma missão isso, né? A gente quer promover saúde e qualidade de vida através do Paddle, para o Paddle crescer de uma forma sustentável, precisa ter professores instruindo para não se lesionar, para ter conhecimento técnico, para gerar qualidade no crescimento da modalidade, porque senão fica desordenado. Claro, conversamos e tal, realizamos um curso juntos, né? Para mim, nesse primeiro momento foi uma tensão muito grande realizar, né? E juntos realizamos. Então, claro, 90% de tudo, eu estudei muito, mas 90% ele ministrou. Que animal. E aí, a gente fez um segundo, fez o terceiro, fez o quarto. Aí, eu já estou ministrando os cursos sozinhos aqui também, através dessa metodologia, que é a metodologia do Paddle ao Máximo, que ele me deu carta branca, vamos trabalhar, mas faz os cursos aí. E em dois anos e meio, vamos colocar, né? Desde 2019, que foi o primeiro curso que a gente ministrou, a gente finalizou, semana passada, um nível 2 em Itajaí, anteriormente, ele estava aqui no Brasil também, ele veio dar o curso. em Curitiba, a gente fez um curso nível 1, a gente formou 155 novos treinadores em dois anos. Então, e aí que é o ponto que eu quero chegar. Há 15 anos atrás, não tinha nada, tinha, sei lá, 5 talvez? Não, tinha menos pessoas trabalhando com a modalidade, né? Tinha, muitas vezes, um cara que abria o clube. Vamos lá, não tinha capacidade. A reciclagem zero, o foco dele era ganhar dinheiro com a quadra, não aprender a formar pessoas. o Matheus Prat, que tem sócios na Blue Paddle também, mas o Matheus Prat, que está 200% do tempo ali, está se dedicando, está dando sangue, ele, a Tati, a Joyce, o Jonas, o Lucas, o Anderson, o Hélio, citei todos, para não deixar ninguém de fora. Eu esqueci alguém. O Adriano, que está lá também trabalhando junto, o Alexandre, os caras estão ali no suporte, mas o que aconteceria sem capacitação? Sem sombra de dúvidas, o Matheus Prat estaria dando aula de Paddle, porque ele seria a pessoa com mais conhecimento da modalidade e estaria ali pelo menos apagando o incêndio e muitas vezes não, de uma forma ali para apagar o incêndio no momento. Sim, não ia estar fazendo aquilo como foco e como objetivo de desenvolver aquilo. E não seria tão efetivo, então assim, a capacitação, o profissionalismo, a formação de treinadores é essencial, porque senão o cara tem que ir para a Argentina, o cara tem que ir para a Espanha para fazer o curso e tudo mais. Então a gente está, nesse momento é uma atividade minha que eu estou me dedicando bastante também. Concorda, é essencial para caralho. É essencial. O Paddle não, ou eu posso estar falando merda, eu acho que eu vi uma notícia, hoje alguém botou num grupo de que o Paddle talvez vai virar um esporte olímpico em algum... É, exatamente. A gente estava até, a gente viu essa notícia essa semana, então assim, quem divulgou também, todo mundo está divulgando, Fernando Belasteguin colocou nas redes sociais dele que ele tem milhares de seguidores, divulgou isso também. Então o Paddle, para ele ser olímpico, a gente olha modalidades de esportes, respeitando todos obviamente, que cara, isso é olímpico e o Paddle não é. Olha a diferença, a plasticidade, a quantidade de trocas de bola, o quão dinâmico é. E o Paddle para ser olímpico, ele tem alguns pré-requisitos. Tá. Eu vou citar grosso modo, ele tem que ser praticado em cinco continentes, ele tem que ter uma quantidade X de confederações regulamentadas através da FIP, da Federação de Transação de Paddle. Existem alguns detalhes aqui que eu não vou me estender também para não falar nenhuma besteira que é super técnico. Mas hoje atingiu isso ou não? Ainda não atingiu. Mas ok, ou seja, é um plano a ser atingido. Está sendo traçado, a FIP vem trabalhando para isso. Entendi, animal. E agora eles conseguiram com que o Paddle fosse incluído numa competição que é tipo um pré-olímpico de esportes europeu. Ah, entendi. Então, ele foi incluído. Qualify para chegar, né? Exato. Então, assim, ele foi... Porque na Europa está explodindo. Então, assim, está na Bélgica, está na Suécia, na Suíça, está crescendo muito. E por quê? Muitas quadras de Paddle, muitos treinadores capacitados, com federações sérias, federações que trabalham bem. E é um trabalho em conjunto que vem tudo, né? Muitas pessoas acreditando no Paddle como negócio. E o que acontece lá, também é que, assim, pessoas famosas jogando Paddle. Ibrahimovic tem um clube no país dele. Ah, é? Que tem um... O Paddle Center tem, sei lá, oito quadras. Eu já vi foto do Neymar jogando, o Djokovic jogando. Exato. Na Academia do Nadal, na Espanha, tem quadras de Paddle. Então, assim, cara, está crescendo bastante. E no Brasil, a curiosidade, né, que surgiu agora no Central Paddle, o César Ciello mora em Itajaí. É para ele vir aqui também, inclusive. Estou trocando ideia para ele vir aqui gravar. Legal. Posso falar com ele também, porque, assim, a gente ficou parceiro ali. Que massa. A gente se conheceu. Então, a partir disso, a gente até fez uma parceria, fez um sorteio da Red. Eu vi o evento da Red que vocês fizeram o sorteio. Eu participei também. Estava louco para ganhar essa porra. Estava lá. Estava para ganhar a raquete. Teve uma live. Então, cara, esse fenômeno aconteceu no passado. E o César Ciello, que é de uma modalidade completamente diferente, ele fala que a diversão dele está ali toda terça-feira que vai jogar com os caras. Massa, né? E esse é um fenômeno que vai trazendo, deixando o esporte cada vez mais conhecido. Então, caras que são assim, ele é um potencializador. ele tem 180 mil seguidores. Então, o paddle vai começando a ser despertar curiosidade e ser divulgado. Então, cara, é realmente... Então, são quadras de paddle saindo, capacitação, pessoas trabalhando de forma profissional envolvidas nisso, envolvidas. Então, nesse processo, isso é um crescimento sólido. Faz total sentido. Tu chegou a olhar para o relógio já em algum momento? Eu olhei quando fui no banheiro. Ah, tá. Você não ia dizer porque tu faz ideia de quanto tempo a gente está conversando. É, a gente não tem noção do tempo aqui, né? Quanto tempo a gente está? Uma hora e meia. Uma hora e meia. Pelo menos. É, não, o papo vai. Fora o que a gente estava conversando antes, né? Aham. Cara, assim, eu de verdade, eu sou entusiasta do jogo há meia do caralho. Eu acho que é um esporte tipo, feito da forma correta assim como qualquer outro. Quando tem um corpo clínico, vou dizer, ou profissional por trás dando o devido suporte, mostrando qual é a forma certa de jogar. Exemplo do meu ombro, de me ensinar, cara, você está fazendo errado, faz a bandeja, faz desse jeito, não vai ter problema. Tá certo? Rotação do tronco, tudo. Eu não fazia a mínima ideia do que eu estava fazendo. É divertido, é qualidade de vida. Eu realmente adoro, eu faço, cara, eu faço academia, tenho personal, tenho muitas coisas, mas, cara, acordar na terça, na quinta de manhã para jogar pado é do caralho. É animal. Eu fico empolgado, eu deixo tudo pronto à noite, antes, na terça ainda eu jogo às sete, mas às seis da manhã eu faço aula ainda. Claro. E, porra, eu quero que dê certo, acho que vai dar muito e, porra, de verdade, estou feliz para caralho você ter cedido o teu tempo para vir e trocar essa ideia. Imagina. Que, não sei, se tu quiser falar alguma coisa, sinta essa vontade. Cara, não, estou super feliz, cara, também, assim, como eu te falei, eu vim da fase que o padrão não era badalado e não entendi o porquê não era badalado. Então, assim, agora que está, os frutos estão surgindo, isso é sensacional. Trazendo um gancho ali sobre os cursos que a gente realiza e tal, é legal que do curso 1 que a gente deu em 2019 vinham pessoas que já trabalhavam. O curso 2, pessoas que não trabalhavam e queriam trabalhar com padrão. 3, 4, no 5, cara, começou a vir gente Goiás, Gaspar, Blumenau, Chincheire, sabe, projetos novos que vão sair ainda e vão surgir e, cara, tem gente de todo lado, Brasília, então, é muito legal saber que ele está saindo desse eixo do sul e está ganhando uma proporção de levar para outros lugares, tem história de sair clube em Bauru, em São Paulo, em Piracicaba, São Paulo mesmo, eles tinham uma dificuldade, São Paulo é tudo muito caro, não tem espaço, mas, cara, quando eu pegar em São Paulo, ali é o centro. Ali é o centro, né? Então, assim, a gente, realmente, o padrão, como a gente iniciou, o padrão, realmente, ele é a minha vida, é onde eu conheci a minha esposa, é onde é a minha diversão também, é o meu estresse, é a minha dedicação, é o meu trabalho, minha fonte de renda, minha vida, e a gente está com sempre, né? Isso é um pouquinho meu, assim, mas eu não consigo parar, então estou sempre buscando um desafio, sempre me incomodando e propriamente até essa ampliação da escola, trazer para Blumenau, para Brusque, para outros locais, tentar levar um pouquinho do nosso conhecimento, tudo tem sido muito desafiador e muitos detalhes e ajustes nesses novos projetos, a gente vem tentando cada vez mais ajustar, apertar os parafusos e que venham mais desafios, porque o padrão, cara, ele está numa vertical, cara. Que animal, mas, cara, eu falo isso em muitos episódios, mas eu faço questão de falar, porque o objetivo de fazer isso também e fazer pessoalmente, porque daria para fazer por computador, por live, cara, mas assim, você está aqui pessoalmente, dá para ver no olho do cara quando ele está falando sério ou quando faz por paixão, por tesão, pelo negócio. Dá para ver. Ou seja, o resto é consequências, porque você está fazendo, porque você curte fazer, porque a sua família faz isso junto contigo em alguns pontos. Entende? Cara, o resto é consequências, que vai dar certo, eu acredito para caralho, eu, você já ganhou aqui, então... Legal. Daniel está... Espero que o pessoal tenha gostado também. Eu vou levar o Daniel para jogar e quem estiver ouvindo, assistindo, cara, vai trocar uma ideia e vai tentar jogar uma partida de padrão. Eu acho que isso é massa. Testa, tenta, não custa ir lá ver qual é. Testa, tenta, é fácil, recado para quem está assistindo, é divertido, é democrático, é dinâmico, socialmente é muito bom. Então, a gente tem muitos casos assim, de cara que tem sobrepeso, perdeu 20 quilos, cara que estava depressivo, sai da depressão, arrumou uma namorada, mudou a vida do cara. Eu vejo um guri lá que entrou comigo na escola, eu estou falando, Bruno já sabe quem que é, o guri chegou com um problema depois da pandemia, que ficou muito isolado, o guri de 14 anos, chegou com um boné fechadinho assim, tudo tímido, cara, hoje em dia ele já está lá, cabelão para trás, sabe, já está, chega a puxar papo com o pessoal, troca ideia com o adulto, então assim, ele é um esporte transformador, transformador. E, só trazendo um pouco do gancho aí, desse, todo esse trabalho que a gente faz, isso tudo só é possível, porque, existe uma sinergia de todas as pessoas que trabalham com a gente, isso eu estendo, não só que fique só na nossa família, mas, a Sol trabalha junto, a minha esposa trabalha muito forte, ela trabalha no marketing de uma maneira incrível, organiza tudo muito bem, meu sogro, minha sogra, os sócios, a equipe, os treinadores, o pessoal de outros clubes, então, as pessoas que acreditam, a Red entrou quando nisso? A Red, quando que ela entrou nisso? Porque assim, realmente, em volta disso, tudo, então assim, isso só é possível porque existe uma sinergia e o pessoal entende a missão do que, o momento que o pádel está, né, e entende que existe um potencial atrás disso, então, isso é incrível. Cara, a Red, ela entrou, como eu te falei, existiam marcas, como a Vário, por exemplo, que são marcas tradicionais de fábricas da Argentina. Existe, tem ideia? Existe, existe, e cara, na Argentina existem, uma vez eu comecei a listar, queria trabalhar com raquete e tal, tinham, sei lá, 35 fábricas de raquete na Argentina, de marcas argentinas, assim, muitas pequenas. Só para eles, por isso que a economia deles estão fodidos, jogando o brigadeiro, tipo, 35 caras fabricando só para a Argentina, raquete de pádel, caramba. Algumas maiores, outras de fundo de quintal, várias marcas, assim, porque eles entenderam como se faz uma raquete, faziam, enfim, e o pádel, a partir desse momento, que grandes marcas começam a entrar, que são do tênis e começam a migrar, cara, começaram a investir em pesquisa e desenvolvimento, fazer um produto fudido e começaram a fazer um negócio incrível e a Red Brasil já existia, né? Então existia, sei lá, mais de 20 anos aqui no Brasil, na parte do tênis, né? E aí entra a Beat Tênis, e entrou o pádel, e aí começaram a enxergar isso como um negócio, da mesma maneira que essa proporção a nível mundial foi crescendo. Porque o pádel é um produto muito bom de se trabalhar por todos esses motivos que eu falei, esses benefícios e tudo mais. E a Red, ela entrou... Eu tô com a Red, eu acredito que faz 5 anos, e me sinto super agradecido e ilusioneado que eu fui o primeiro treinador e atleta da Red do Brasil. Caralho, sério? É, eu faço um trabalho e tô fazendo um trabalho assim que... que eles me dão autonomia pra criar algumas coisas, pra trabalhar juntos e tal, mas vim divulgando bastante, assim, então... até no ano passado eles falaram, não, Vila, pô, vamos fazer um trabalho mais específico e vamos criar algumas ações, alguma coisa, e cara, quero que tu seja o embaixador da Red do Brasil. Eu falei, cara, não sei nem como agradecer e um gratidão assim, mas vamos lá, né? O que eu tenho que fazer, né? Porque, porra, pra assumir um cargo desse... Continua fazendo o que tu faz, provavelmente, porque se os caras resolveram fazer isso é porque tu já tá fazendo o trabalho que chamou a atenção deles. É, não, mas tá bem legal o trabalho com a Red, assim, então eles têm postado, eles têm patrocinado todo o time de treinadores, então quando a gente tá levando agora o selo da nossa escola, trazendo pra Blumenau, vem a Red junto, então a gente tá... Tá, tá fazendo um trabalho ali, né? Mas é isso. Cara, animal. Tu quer falar alguma pergunta? Sim, vocês tinham comentado antes que a maior parte do pessoal treina lá, é na faixa dos 30 e poucos anos, né? Aham. O público que mais treina. vocês têm alguma estratégia pra tentar atrair um público mais novo e talvez até buscar participar de eventos tipo Olesk, Joguinhos, Jogos Abertos, assim aqui da região? É, então, pra chegar nesse nível de competição, existem alguns pré-requisitos da mesma maneira que o Padre, pra se tornar Olímpico, ele tem que, né, ter uma quantidade X de confederações e tal, e Olesk, Jogos Abertos, tem alguns pré-requisitos também, né? Mas agora, pra tentar atingir outra faixa etária, principalmente da gurizada, né? A gente procura dispor de alguns horários específicos pra escolinha, né? E até nesse momento está rolando uma busca, né? Eu já tive duas reuniões em colégios pra fazer uma ação de a educação física acontecer no Paddle. Então, assim, isso acontece, é uma realidade lá em Itajaí. Tem o Colégio Integral, que é um colégio, assim, de preparação pro vestibular, só de ensino médio, e hoje eles não têm um espaço físico pra fazer. Depois de diversas reuniões, tratativas, a gente conseguiu com que o Paddle fosse a educação física. Então, o Paddle, hoje, ele é a educação física da gurizada. Então, toda sexta-feira, hoje, teve uma hora e meia e a gurizada sai e faz a educação física com o tema principal como Paddle. Então, vai 20 crianças, 40 minutos, depois vai mesmo 20 crianças, 40 minutos. Que animal! Isso é incrível. Aí, faz duas semanas, eu fui no Colégio Salesiano em Itajaí, que é um colégio super tradicional, tem, meu Deus, quantos alunos têm um Salesiano? E ali, a gente está em umas tratativas. A gente vai na Univale, vai em outros colégios. Então, entrei com a Lei de Científico ao Esporte também, teve um ano que foi contemplado, mas aí foi bloqueado também. Então, a gente tem alguns projetos. Existem burocracias e políticas. Mas essa é uma das estratégias que a gente vai procurar adotar. Eu tenho a Kombi do Paddle também. A Kombi do Paddle. A Kombi do Paddle, é verdade. Como é que a gente ia ficar sem falar da Kombi do Paddle? Tem bastante coisa para falar mais. Que foi uma inspiração tua por causa do tênis, pelo que eu lembro. No início, tu comentou. É. Quem tinha a Kombi do tênis? O meu professor de tênis. Então, ele passava pegando a gurizada, que o clube era longe do centro da cidade. E aí, a gente jogava tênis, fazia aula e depois deixava a criançada em casa. Eu era uma delas. Essa foi uma da inspiração. A outra inspiração foi o meu parceiro sócio que ministra os cursos, o Máximo Castellotti, que em Curitiba ele tinha uma Kombi que era a Kombi do Paddle. Então, foi copiado diretamente, inspirado nesses dois professores. que aí eu, cara, não chegou no momento e falei, cara, vou comprar uma Kombi. Vim pra Ilhota. Ah, tu comprou a Ilhota, a Kombi? Eu comprei em Ilhota, pesquisei um monte e foi engraçado que eu comprei sem andar. E cara, quem dirige Kombi, já dirigiu uma Kombi ou não? Não, nunca dirigi Kombi. Já dirigi uma Kombi? Já, já dirigi. Horrível. É um perrengue. Pra te dirigir, tem que dirigir torto. Não, não, não. O volante da minha Kombi não tem uma folga. Tem uma licença-prêmia de três meses, assim, tipo, que é assim, sabe? E ela já vem original de fábrica com isso. Então, aí eu tenho um amigo mecânico que é de infância, ele tem uma alta elétrica em Itajaí, o Leandro, e aí a gente pegou e a gente foi pra Joinville, foi pra Blumenau e foi pra algumas cidades procurando. Só que, cara, só pau velho, né? Só Kombi enferrujada. Tinha uma Kombi sem forro, assim, um buraco dos Flintstones, assim. E aí eu achei uma Ilhota, cara, que era uma Kombi de um cara que tinha uma empreiteira, levava só pessoas e antes o cara tinha uma padaria e que levava pão. Então, cara, não era uma Kombi de pau, assim. A Kombi tá muito boa, cara. E a próxima vinda eu vou vir de Kombi pra cá, pra Blumenau. Animal, porra! E tá muito boa. E aí a gente, o objetivo da Kombi era buscar as crianças em casa, no colégio, enfim. Só que tem uma limitante aí, né? A Kombi tem em nove lugares, né? E a Kombi parou de ser fabricada porque ela não tem airbag e ABS, então não pode mais. Ela virou um símbolo... Virou um símbolo, virou um ícone, né? Então, no momento, a gente pegou crianças na região que estavam de férias, passavam em casa. O João, que é um treinador que tá na equipe hoje, começou trabalhando assim, trazia a gurizada, botava música, bagunça, fazia a escolinha e foi uma coluna de férias, né? Nesse momento, ela funcionou como aquele sonho que eu tinha, aquilo que eu fazia. Quando eu era aluno... Ah, essa é a Kombi que você vai ter pro resto da tua vida. A Kombi é pros meus filhos e vai ficar pros meus netos, cara, não vendo por nada, assim. Ah, não, mas um amigo fala, não, vende pra Europa, tu vai ganhar, tu pagou 20, tu vai ganhar 150 mil, não. Não, isso não tem preço, isso não tem preço. Não vendo, é uma coisa que não tem como, assim, não é dinheiro. E aí, tá, daí a gente falou, não, vamos fazer, vamos plotar a Kombi, porque era branca, tradicional. Vamos plotar ela e vamos colocar a Kombi do Paddle, a escolinha não tá pegando pra buscar, se tornou uma logística, assim, que o treinador começou a encher a agenda, uma logística que ocupava uma hora antes, uma hora depois, aí tinha uma criança que morava lá no, sei lá, no tabuleiro, tinha que levar até lá, então assim, não que não daria resultado, mas aí a gente, na rotina, a gente acabou, né, deixando esse serviço, mas aí a gente plotou, fez Kombi do Paddle, Escola Vila Paddle, Cucu Paddle, Central Paddle, e aí essa, essa repaginada, da cremosa pra bandida. Cremosa pra bandida. pra ver se é uma música de funk, brincadeira. Se o Bruno soltava umas três palavras ali, isso é uma coisa boa. E aí a gente, não, vamos agora fazer uma mais invocada, que era o projeto inicial, que a Sol, ela é publicitária, e ela, tudo isso que ela faz, uniforme, esse charme todo, ela que desenvolve. E aí a gente fez o projeto inicial, que era azul, com a faixa laranja e preto. Daí eu botei uma película, aí coloquei os patrocinadores, Red, Santa Costa, Iridium, todos os patrocinadores dos clubes também, coloquei Kombi do Paddle, bem grande, no teto está escrito Kombi do Paddle gigante. Opa, passar em balneário, funciona aquela beleza. Todo mundo vai ver, tem 50 metros quadrados do teto da Kombi. E aí, telefone, e o objetivo da Kombi hoje é um ícone, assim, tentar, a Kombi é um ícone, não a Kombi do Paddle, mas a Kombi é um ícone e é um outdoor ambulante, cara. pelo menos alguém já viu na vida a Kombi do Paddle em Itajaí passando, entre o Cucupado e o Central Paddle está sempre por ali, então... Animal, essa é a ideia. Cara, obrigado mesmo, de coração por vocês terem vindo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado metade do que a gente gostou, porque vai ser pra caralho, é bastante. Eu gostei muito, cara, assim, eu me sinto realmente lisonjeado pelo convite, quando surge alguma coisa assim que a gente pode meter a boca no microfone e falar, cara, vamos falar de Paddle, cara, a gente está sempre. O Bruno, na hora eu só vi o Bruno. É, não, não, É estranho, vamos cortar isso aí. Cara, não vai ser, sem dúvida, não vai ser a primeira nem a última vez que tu vai estar passando por aqui, eu espero que tu queira voltar pra gente poder trocar ideia sobre muito mais coisas e poder falar do que é o Paddle daqui pra frente, porque o cenário vai mudar e... Desculpa, cara. Eu sei. Eu sei, eu estou... Deixou quicando, deixou quicando, é foda. Eu comi com toalhinha. Eu acho que vamos... Vamos encerrar assim. É, vamos... Desculpa. Ah, é, para. Pra quem está ouvindo ou assistindo que não entendeu o azar também, mas... Não, deixa assim. Ou entendeu também, se não entendeu, depois comenta. Mas é isso, obrigado para quem nos acompanhou, obrigado, Vila, obrigado, Bruno, por essa... por esse final maravilhoso. Eu falei pra ti. Eu falei. Não, foi boa. E o Daniel também, obrigado, primeira vez aí, acho que não vi como ficou o resultado, mas eu acho que... Graças a Deus, deu tudo certo. Então é isso. Então Daniel, fica o convite para conhecer o Paddle. Nós vamos levar ele para jogar uma partida. Levar o Henrique lá também. Aliás, deixa eu só falar isso aqui, né? Aí, presentaço que nós ganhamos. Polinha da Red, AS. AS específica para o Paddle. Que, só explicando de uma forma bem rápida também, para não tomar muito tempo de vocês, até porque vocês têm que viajar, ela é AS e ela é usada, geralmente, sei lá, a densidade ou a forma que ela é fabricada, é diferente porque ela é jogada para o nível profissional. Eu não sinto, eu não vou sentir toda a diferença, mas de acordo com o nível do mar, eu acho que dependendo da região que se joga, eles jogam com a S, dependendo da outra região, não, por causa da pressão atmosférica, provavelmente. Isso. No World Paddle Tour, tem até o logo do World Paddle Tour ali, a bola oficial é a Red, do circuito, do maior circuito do Paddle, a nível mundial. O Paddle feminino sempre se joga com a S, independente da altitude. e o Paddle masculino, quando é no nível do mar, se utiliza a Red Paddle Pro S, porque ela tem um pouquinho mais de pressão, a borracha é um pouquinho mais densa, e ela quica um pouco mais. Então, a bola tem um comportamento de, no nível do mar, ela não quica tanto, é uma bola tradicional, e essa, para melhorar a jogabilidade, ela quica um pouquinho mais. Para estabilizar. E na altitude, quando eles jogam em Madrid, por exemplo, eles jogam com a Pro, que não é a S. Então, é uma bola que ela quica menos, é pouca coisa, mas, para o pessoal avançado, o pessoal percebe bastante isso. E aí sim, a altitude, a bola sempre vai quicar um pouco mais, por conta da pressão, da altitude e tudo mais. Entendi. Então, para quem estiver ouvindo, estiver jogando em Blumenau ou região, compra a S. Valeu, obrigado. Ah, e também o shorts, do Vila, o shorts do Vila. Porra, Vila, Acapulco, cara, isso aqui é muito Chaves. É muito Chaves, é. É a Vila do Chaves, não é brincadeira, tudo bem. Está ensinando muito com o Bruno. É isso, fechou? Fechou. Então é isso. Valeu, pessoal, obrigado. Estamos up.